Boa noite a todos, já estamos ao vivo aqui tanto pelo nosso canal do YouTube quanto pela nossa página do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos à segunda live promovida pelo grupo de pesquisa Sistema de Justiça e Estado de Exceção da PUC de São Paulo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é sua chance, assim você acompanha nossas próximas lives, vídeos e demais conteúdos. E também a nossa live anterior, a nossa primeira live que foi sobre Kelsen com os professores Pedro Serrano e Márcio Camarosano. Hoje nós vamos receber o professor doutor do grupo de pesquisa, professor Pedro Serrano mais uma vez, que é advogado, pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, professor de Fundamentos de Direito Público, Direito Constitucional e Teoria Geral do Direito na graduação e na pós-estrito censo lá da PUC de São Paulo. Portanto, obrigada pela presença mais uma vez, professor, pela promoção do debate de hoje. Eu agradeço muito, primeiro o trabalho da Natália Kercula, ela que organiza tudo aqui, sem ela isso aqui não existiria. E segundo a presença do professor Roberto Bueno, que é, eu diria que sem favor algum, um dos maiores autores do mundo especializado sobre Schmidt. Tem uma obra de extremo fôlego, livros assim, muito consistentes, extensos, livros de mais de mil páginas, mil e quinhentas páginas, e não é página boba, não, é coisa consistente mesmo. Ao estudar o pensamento dele, eu falo, professor Bueno, sobre Schmidt. Tive até uma feliz coincidência, eu tive um estudo mais superficial de Schmidt, necessário para estudar o tema, porque é foco meu, que não é. Schmidt é um dos autores, na realidade, relevantes, mas não é o único. E sobre essas novas formas de autoritarismo e de crise colchonal no século XXI, o grupo aqui foi constituído com a finalidade de estender esse estudo. E Schmidt realmente é um dos autores mais importantes para nós, mas o meu estudo certamente foi muito mais superficial do que o professor do Roberto, mas a minha intuição coincidiu com uma certa linhagem de pensamento dele, que é verificar dois fatores que eu acho que são relevantes, a meu ver, não sei nem se ele concorda com isso, é a minha leitura do trabalho dele, mas primeiro a importância que autores, vamos chamar assim de reacionários no sentido de reativos às revoluções liberais que ocorreram aí no século XVIII, XIX, em especial a francesa, autores tanto franceses como Bonobo e também Donoso Cortesco, acho fundamental, acho um autor primário. Então o professor demonstra a exaustão, a influência deste tipo de pensamento no pensamento de Schmidt, e que é algo que a maioria dos autores que eu li sobre Schmidt não enxergam com a clareza que o professor Bueno enxergou, isso leva um efeito muito relevante a meu ver, que é conseguir enxergar que Schmidt sempre foi um pensador que pensou e procurou modelar um Estado autoritário e totalitário. Aquela história clássica do pensamento de Schmidt era um conservador católico que se torna totalitário com adesão ao nazismo, a partir do começo da década de 30, realmente nunca me convenceu e eu acho que depois de ler a obra do professor Roberto, uma parte dela que eu li, eu fiquei mais convencido, intensamente mais convencido, de que na realidade o pensamento de Schmidt, ele segue um roteiro desde essas obras ainda do fim, antes ainda dos anos 20, começo dos anos 20, né, ditadura, teologia política, são obras em que se vai construindo uma formatação e uma fundamentação de um Estado autoritário e totalitário. e nesse ponto o Schmidt é genial, eu creio que o professor Roberto reconhece isso, né, aliás, ele me falou uma frase uma vez num papo, se ele não fosse genial não seria um problema até hoje, né, não estaríamos aqui perdendo tempo falando dele e etc, quer dizer, é um autor de primeiríssima qualidade, um autor que merece estudo, né, e nós temos a felicidade de ter no Brasil um pensador com grau de profundidade, sofisticação do professor Roberto. Portanto, a finalidade aqui da live é ser uma live palestra dele sobre o tema, nós estávamos até comentando antes de começar aqui a exposição pública, a exposição é introdutória, que, portanto, serve a diversas finalidades, não apenas ao conhecimento do estudante e do profissional de direito, mas também de outras especialidades humanísticas, eu diria, né, o pensamento de Schmidt é amplo e atende a diversas dimensões do conhecimento, é uma teoria de totalidade. Então, eu gostaria de deixar gravado isso, o professor Roberto é professor na Universidade Federal de Uberlândia, já passou pelo NB, pela Federal também, lembra do Paraná, né, professor, só teve os estudos lá, né, é um autor referenciado no exterior, no circo chimitiano aí, global, autor ultra capacitado, eu acho que um professor também, ultra capacitado, eu acho que vocês vão ficar bem felizes com essa live dele, e eu agradeço imensamente, ele sempre atende os nossos convites aí, de uma forma muito gentil, muito disposta, eu sei que incomoda o sujeito a essa hora da tarde aí, ter que trabalhar, porque isso é trabalho, e fazer isso por amizade, por carinho, por consideração, é algo que tem imenso valor hoje em dia, né, a live é teórica, a live não tem por função ficar tratando de aspectos da conjuntura política, mas é inegável a importância que Weimer, a queda de Weimer, Schmidt, o pensamento dele tem para compreender o que nós passamos hoje em dia, em termos de autoritarismo, dessa vida difícil, desse momento difícil, não só do Brasil, da vida humana, né, que nós estamos passando, da vida política no Ocidente, eu diria, pelo menos. Então, eu creio que vai ser extremamente útil a todos, eu deixo vocês com o professor Roberto Bueno, insisto, agradeço imensamente, professor, só para avisar as pessoas, o nome do nosso grupo de estudo é Sistema de Justiça e Estado de Exceção, nós temos uma página no Facebook e outra no YouTube, eu sugiro quem tiver Facebook que nos siga, também no YouTube, nós já tivemos uma live comigo e com o professor Márcio Camarosano sobre Kelsen, hoje sobre Schmidt, e já anuncia, a próxima vai ser com o professor sobre controle de constitucionalidade, né, com o professor Jorge Zabud, que é um grande amigo também, um dos maiores teóricos do tema hoje no Brasil, para mim, um dos maiores juristas que nós temos no Brasil hoje, apesar de jovem. Mas é isso, professor Roberto, muito obrigado pela presença, pela deferência conosco. Vou apenas fazer aqui uma pequena introdução, professor Roberto, mais formal. Ah, só uma coisa. O que o Roberto merece? Claro, claro, professor. Eu esqueci, não tem tempo de ficar até o final, pois, a exposição. Está dando algum problema aqui no microfone? Ah, foi. Eu não vou ter tempo de ficar até o final, vou só fazer essa apresentação, acompanhar até um certo ponto, e tem que sair, infelizmente tive uma emergência, mas agradeço muito a presença de todos, a OITIVA, eu tenho certeza absoluta que todos vão sair muito enriquecidos. Professor Roberto, muito obrigado. Deixo a palavra para o senhor. Sem dúvidas. Só fazer uma pequena introdução formal aqui do professor Roberto, antes de passar a palavra para ele. Como o professor disse, o nosso convidado de hoje é professor lá da UFO, né, da Federal de Uberlândia, é pós-doutor pela Univem, é doutor em Filosofia do Direito pela Federal do Paraná, é mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará, e também mestre em Teoria do Estado em Filosofia do Direito pela Univem, além de coordenador da Rede Internacional de Estudos Chimitianos. Não poderemos ter pessoa mais especializada hoje. Professor Roberto, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui nos abelhantando com a sua tese, com a sua leitura de Chimit. O tema da live de hoje, como a gente acabou de dizer, é a introdução ao pensamento e a obra de Carl Chimit. Professor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Eu agradeço a todos pelo convite, especialmente ao professor Pedro Serrano, à PUC, ao grupo de estudos que está sediado na PUC. Agradeço a organização da Natália, como já foi salientado pelo Pedro Serrano. É uma das grandes figuras aqui, a propiciar que nós estejamos podendo realizar esta live aqui pelo grupo, pelo grupo que está vinculado ao PUC. Então, agradeço muito a todos, agradeço aos demais membros do grupo de pesquisa pela organização, pela divulgação do evento. E gostaria também, nesse momento inicial, compartilhar os meus dados de contato para, eventualmente, quem queira discutir alguma questão ligada aos meus trabalhos acadêmicos ou, de alguma maneira, algum tema que seja dessa tese, que eu vou apresentar aqui, dessa conferência. Então, eu vou disponibilizar aqui o número de WhatsApp para que vocês possam entrar em contato e conversar sobre esses temas, que é o código 34-9977-2285. Pois bem, eu dei um título a essa apresentação, que é a evolução biobibliográfica de Carl Schmitt, considerações sobre o estado de exceção e a ditadura. Eu dividi essa apresentação em três partes. Uma seria essa evolução biobibliográfica de Carl Schmitt, que eu acredito que ajuda também aqueles iniciandos ou aqueles que estão dando os primeiros passos em que Carl Schmitt é a se situar. Uma segunda etapa, que seria uma discussão mais teórica sobre a ditadura e o estado de exceção e sobre a pergunta de se a excepcionalidade está na regra. E, após isso, breves considerações e sinais, abrindo depois o espaço para debates, que talvez alguns considerassem a quarta parte dos nossos trabalhos, mas que já seria, então, um outro momento distinto das três partes da minha apresentação. Do ponto de vista metodológico, o objeto da discussão que proponho é o pensamento schmittiano, a compreensão do pensamento schmittiano, especificamente ditadura e estado de exceção, a partir do seu contexto histórico, a partir do seu momento histórico. E como a teoria schmittiana vai sendo constituída a partir deste contexto. Schmitt é um autor que especialmente responde às questões do seu tempo, é um intelectual que não está desconectado das vicissitudes e das grandes questões do seu momento. Então, um outro objeto da discussão é o conceito de estado de emergência, no alemão, que também precisa ser compreendido dentro dessa... que eu proponho que se compreenda dentro desse contexto histórico. A mesma coisa, um outro objeto da apresentação, os conceitos de ditadura comissária e ditadura soberana, entendidos em conexão com uma obra de mil... Na verdade, não chega a ser uma obra, mas um texto bastante curto do Carl Schmitt, que é de 1934, intitulado Der Führer schützt das Recht. Ou seja, o Führer, ou o guia, o condutor, protege o direito. É uma obra em que Schmitt tenta justificar uma série de assassinatos que o Hitler tinha ordenado. Mas já chegaremos lá, explicarei. Nesse momento, estou fazendo uma aproximação metodológica do que faremos aqui. Então, dentro do que seria o último objeto, pretendo, então, apresentar o Carl Schmitt como um intelectual cuja erudição é notável, independentemente da aplicação desta erudição que ele tenha dado no decorrer da sua vida. Independentemente das vinculações políticas que ele tenha adotado. Então, quando vamos estudar Schmitt, é sempre muito importante que tenhamos isso claro. não estamos aqui tratando de fazer o elogio às opções políticas do autor, mas de procurar estudar um personagem, uma figura cujo grau de erudição foi notável. E, inclusive, para podermos preparar um terreno menos pantanoso, menos escorregadio, em face de argumentos autoritários, ditatoriais, eventualmente totalitários. Pois bem, então o território histórico no qual nós moveremos nesses conceitos aqui são as décadas de 20 e 30. Não quer dizer que não façamos alguma ligeira referência à década de 10 e alguma outra referência além da década de 30, mas basicamente as décadas de 20 e 30 nessas décadas aqui que eu me moverei dentro desta apresentação. O problema que eu proponho que nós, digamos assim, focalizemos abrangentemente é o impacto da filosofia política de Carl Schmitt na construção da cultura política autoritária, fascista e neofascista. Não tocarei no problema do neofascismo, mas é um problema que eu proponho que pode ser pensado a partir da minha apresentação. Mas sim, vai dar para pensar, com certeza, na construção da cultura política fascista, a partir do que eu colocarei aqui. Então as questões, pelo menos três questões que proponho pensar a partir da minha apresentação é qual a trajetória biobibliográfica de Carl Schmitt. Segundo, os traços gerais da obra de Carl Schmitt, se elas apresentam ou não uma linha de continuidade ou se há uma linha de ruptura com o período nacional socialista do Carl Schmitt que começa em 1º de maio de 1973 com a sua filiação ao NSDAP, para fugir o extenso nome lá do partido, que era o Partido Nacional Socialista. Data de filiação, aliás, 1º de maio, dia do trabalhador, na qual também se filiou o Martin Heidegger, outro grande filósofo, mas que também aderiu ao nacional socialismo e chegou a ser reitor. Pois bem, uma terceira questão que gostaria de apresentar é sobre se nós temos na trajetória do Carl Schmitt um alinhamento teórico com o Estado autoritário e fascista. É uma outra questão que eu proponho. Pois bem, os objetivos dessa fala, então, são basicamente quatro, aproximadamente. A compreensão do Carl Schmitt a partir das suas fontes históricas, o conceito de estado de emergência, o conceito de ditadura soberana, o conceito de ditadura comissária, tudo isso a partir da contextualização, como eu lhes mencionei. E também conhecer alguns traços de obras pré-1933 e pós-1933, especificamente o The Führer Schutz des Rectes, ou seja, o Führer protege o direito. Basicamente, atentar um pouco a questão de dictadura, ou seja, a ditadura, uma obra de 1921, e procurar entender como esses conceitos de ditadura operam nessa obra e como operariam lá depois nesse pequeno texto do Carl Schmitt de 1934. Bem, então, a primeira parte que eu começo agora diz respeito a essa evolução bio-bibliográfica de Carl Schmitt. Primeiro ponto, recordando aos que estão iniciando seus estudos, que Carl Schmitt é um homem que nasce em 1888 e morre em 1985. Vejam, é uma longa trajetória, é uma longuíssima, extensíssima trajetória de vida que abrange o início do século XX, quer dizer, está quase, é jovem, mas já percebe bastante bem o que ocorre, e em 1900, no período que precede a Primeira Guerra Mundial, ele vai experimentar e vai conhecer muito bem os momentos que precedem a Primeira Guerra Mundial, o decorrer da Primeira Guerra Mundial, o desfecho dessa Primeira Guerra Mundial, a Constituição da República de Weimar, o contexto em que é constituída e o próprio documento constitucional, todos os problemas posteriores à Constituição de Weimar, o nascimento da cultura autoritária, conservadora, como isso desemboca no nacionalsocialismo alemão, como cai o regime nacionalsocialista alemão, como ocorre a Constituição, como ocorre a criação de uma nova cultura democrática na Alemanha com o documento de bom, com a carta de bom, com a Constituição de bom, e depois como a Alemanha adota um outro caminho completamente distinto a partir daquela experiência nefasta da Segunda Grande Guerra Mundial. Observem que vida interessante desde esse ponto de vista que, aliás, não pelas mesmas razões, mas também pela extensão, digamos assim, foi a de Norberto Bobbio e a de Ernst Jünger, um autor alemão extremamente interessante, que, aliás, era muito próximo de Carl Schmitt. Então, Carl Schmitt morre apenas em 1985, vejam aí, quase que uma vida de 100 anos em tempos tão turbulentos. Bem, então, eu mencionei essa questão da idade do Carl Schmitt para perceber que tipo de personagem a gente tem na frente, e não apenas pela extensão da vida, mas pela capacidade analítica de todo esse período, pela capacidade intelectual, pela erudição, não foi uma mente qualquer enfrentada a 100 anos, foi uma mente privilegiada a quem foi dado viver quase 100 anos de um período altamente turbulento e com capacidade de resposta. Isto sim, nem sempre uma resposta e em grande parte e nos momentos decisivos não uma resposta em prol das liberdades. E aqui nós temos um parêntese a fazer. Nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos os grandes homens em que os tempos são difíceis e que as tormentas realmente já ultrapassaram a linha do horizonte e se abatem sobre as embarcações ou não serve de absolutamente nada termos um grande caráter e um grande intelectual e uma erupção enorme. Ou os homens aplicam a sua inteligência no momento adequado, no momento certo, no momento de dificuldades ou já nada mais resta ou já nada mais restará de uma possível grande obra a não ser uma mancha indelével sobre o homem e talvez mesmo sobre a obra. Exemplo disto é Carl Schmitt, cuja erudição é indiscutível, mas cujo caráter já houve quem dissesse que, eis ali, um grande homem e um pequeno caráter. Bem, dito isto, a questão de Schmitt relativamente àquele período que ele tocou viver, da década de 20, especialmente, que foi um período de alta produção do Carl Schmitt, era uma mente antirepublicana, era uma mente antidemocrata, não era um homem convencido das benesses da democracia, era um homem cuja mente era avessa à cultura liberal de Weimar, e nós podemos aqui fazer críticas ao liberalismo, ao liberalismo político, que não é exatamente, digamos assim, um sustentáculo necessário do liberalismo econômico, muito menos de algumas versões do liberalismo econômico, e que não tem nada a ver com o neoliberalismo e muito menos com aquilo que eu tenho chamado de fácil pós-neoliberalismo financista, que é algo que nós estamos vivendo. Há uma certa linha de diálogo, mas não é a mesma coisa, mas essa já é uma outra conversa. Pois bem, então, o Schmitt vive numa Berlim, ele chega em Berlim a viver meados da década de 20, aproximadamente em 1927, a substituir, a ocupar um posto universitário, coisa que não era fácil na época, e era, o homem não vinha de uma grande capital, ele começa a viver na capital naquele momento, e se vê com uma cidade deslumbrante, que Berlim realmente era deslumbrante, aqueles que tiveram oportunidade, entrem na internet, procurem as imagens de Berlim de 1910, 1905, 1915, era uma arquitetura preciosa, preciosa, e vejam a capacidade que há do homem de destruir, olhando depois as imagens de 1940, 1945, aquela destruição, a redução de Berlim a pó, literalmente redução a pó, após 1945, merece ser notada, porque é disso que o nacionalsocialismo, é disso que o nazifascismo foi capaz, aqueles todos que elogiam hoje, por incrível que pareça, o nazifascismo, estão a elogiar, digamos assim, o tipo de regime capaz de reduzir uma civilização a pó, tanto no aspecto cultural, tanto como no aspecto humanitário, como no aspecto físico, se quisermos assim dizer, também estético e de engenharia. É notável, como nós podemos analisar a Berlim de 1910, da Bela Epoca, e o que aconteceu a que ela foi reduzida no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Bem, então, essa um pouco, rapidamente, linhas multigerais, a descrição desta Berlim de 1919, 20 ou 14 e tal, vejam que também em 19, nós já estamos no período posterior à guerra, já havia uma decadência, a questão estrutural da cidade, das pessoas, pela pobreza, que a Alemanha tinha sido reduzida em parte, nada parecido com o que foi depois da Segunda Guerra, após a Primeira. Bem, então, o regime Guilhermino, o Reich Guilhermino, cai após 1919, após a guerra, e ali é criada, então, são criadas as circunstâncias para a eclosão de uma nova cultura republicana, e essa, a Constituição de Weimar, que surge, com valores que são absolutamente contrários ao que uma parte da cultura política e filosófica alemã estava disposta a apoiar. Nós tínhamos, após a Primeira Guerra Mundial, a teoria, por parte dos conservadores, de que a Alemanha tinha perdido a guerra por conta e risco de políticos, não de militares, que haviam sido os políticos que haviam colocado a perder a guerra, e não eram os militares os culpados por isso. Então, os socialdemocratas eram colocados como culpados, liberais colocados como culpados, comunistas, socialistas, culpados. Então, quando surge a República de Weimar, ela surge, digamos assim, a contrapelo, a contragosto daqueles personagens que haviam estado à frente da derrota da Alemanha. E isso nunca terminou de ser bem digerido, nunca terminou de ser bem digerido. E os grupos conservadores, ultraconservadores, reacionários, durante todo o período da República de Weimar até 1933, estiveram sempre empenhados de uma ou de outra forma em atacá-la, em atacar esses valores que acabei de mencionar, a democracia, o liberalismo, etc. Bem, voltando um pouco para Schmitt especificamente, especificamente para o que nós chamaríamos aqui de uma evolução biobibliográfica. Schmitt escreve duas obras importantes, 1910 e 1914. É o seu período de juventude que se prolonga aproximadamente até 18, 19. Em 19, ele já escreve a sua primeira grande obra intelectual do período de primeira maturidade, chamemos assim, que é Politisch-Romantisch. É o romanticismo político. Romanticismo político. É uma obra de 1919, uma linda obra, merece ser melhor lida dentro das faculdades de direito. Às vezes, é um pouco mais lida em outros cursos, como filosofia, dependendo, ciência política, dependendo, mas no direito ela não é tanto manuseada assim. Valeria muito a pena. depois nós temos o avanço de Carl Schmitt. Bom, um momento. Em 1910, ele publica, em 1912, perdão, ele publica esta importante obra, que é Geset und Urteil, ou seja, Lei e Juízo. Uma muito interessante obra sobre direito. então, lamentavelmente, também é uma obra sobre direito que fica esquecida no Carl Schmitt. O pessoal acaba focando mais nas obras principais do Carl Schmitt, às vezes até menos próximas, por dizer de alguma maneira, ao direito do que propriamente esta de 1910. Então, vale a pena consultar essa obra, há uma tradução ao espanhol, ao português não, que é Lei e Juízo. Vale muito a pena. Então, ali, quem quer tratar com filosofia analítica, quem quer tratar com decisão jurídica, os tribunais, como juízes decidem, é uma obra que vale muito a pena ser lida. Depois disso, tem uma obra que é de 1914, que é sobre o valor do Estado e o individualismo. Também é uma obra bem escrita, muito boa, mas já não tem o mesmo perfil da primeira. Mas, de qualquer maneira, tem alguma relação ainda, realmente tem, com o direito. Então, como dizia, tem a obra Romanticismo Político de 19, depois disso, nós vamos encontrar digamos assim, a obra jamais consolidada sem a influência pesadíssima dos tempos de guerra, sem deixar de tê-lo, mas já de 1921, que é a ditadura, ou de dictatura, que é uma obra que vai ter dois conceitos, não apenas eles, obviamente, mas que são importantes e são usualmente citados, que é o de ditador comissário e ditador soberano, e que nós vamos retomar adiante aqui na nossa fala e explicar um pouco o que são esses dois conceitos. É de 1922, o ano seguinte, portanto, uma outra obra bastante importante do Carl Schmitt, que é dividida em quatro partes, que se chama A Teologia Política. E ela está composta de quatro capítulos, o último deles, dedicado ao que o professor Pedro chamou, chamou a atenção, Donoso Cortes, mas não apenas Donoso Cortes, mas também aos conservadores reacionários franceses, De Bonal e Demetri, e, aliás, o Carl Schmitt escreve apenas nesse primeiro momento com o Donoso Cortes dentro de um capítulo, depois ele vai dedicar um capítulo, um livro especial, não muito extensa, é verdade, apenas ao Donoso Cortes, dentro do contexto europeu. Então, lá ele retomará, mais adiante, bem mais adiante, já após o final da Segunda Grande Guerra Mundial, ele vai escrever um livrinho lá sobre Donoso Cortes. Mas, nesse momento, é na teologia política, no fim do livro, o último capítulo que ele trabalha esses autores. E a influência, realmente, o professor Pedro citou isso, a influência do Donoso é notável sobre o Carl Schmitt, é notável. Depois, até houve circunstâncias de família que o aproximaram da Espanha, a filha dele casou com o catedrático espanhol, ele visitou mais a Espanha, ele e a sua obra foram muito bem recebidos na Espanha, na Espanha franquista foi traduzida a sua obra constitucional, o Ferfá-Sung-Sleger, aí há duas traduções, Teoria da Constituição e Doutrina da Constituição, e essa obra foi traduzida por Francisco Ayala ali no início da década de 30 ainda. Então, realmente, o Carl Schmitt foi bem recebido na Espanha. As suas obras foram traduzidas, seus artigos, textos, deu muitas conferências, então, o Carl Schmitt na Espanha sempre recebeu um bom tratamento. E, até hoje, existem personalidades ligadas, lamentavelmente, mundo afora, no Ocidente, temos aí o rebrote de personalidades de vulto até e campos autoritários. Pois bem, é de 1920. E, nessa obra, especificamente, de 1922, nós vamos ter, já, digamos, o início do argumento para uma obra do ano seguinte, que é a crise da democracia. Essa também tem tradução para o português, nós encontramos uma publicação na tradução da editora escrita de 1996, cujo título é esse, A Crise da Democracia. E o título em alemão é, digamos, é um pouco mais longo, de Geistes, Geschichtliche, Heutigen, Parlamentarismo. Mas, em síntese, é isso, é uma crítica que o Carl Schmitt faz à democracia e à vida parlamentar, ao parlamentarismo. Há uma crítica da legitimidade do governo parlamentar, há uma crítica da própria democracia como organização e como forma de organização social. Do ano seguinte, é uma obra pequena que recebe, acho que entre nós aqui no Brasil, o indevido, uma pouca atenção, indevida, que é o catolicismo romano em forma política, em formas políticas. É uma pequena obra, talvez o título espante algumas pessoas que não tenham lá, que sejam, digamos, um pouco proclives a pensar temas religiosos e etc., mas imerecidamente, porque a obra é muito importante, ela não é sequer difícil de ser lida, e o Carl Schmitt ali, ele trata de questões que são importantes para pensar a representação política, e trata da Igreja Católica de uma maneira também muito interessante. Aliás, Carl Schmitt foi católico, até certa altura praticante, mas depois, por desgosto em sua vida pessoal, questões de união, divórcio, separação, que não vem ao caso agora, ele acabou se distanciando um tanto da Igreja Católica, mas também nunca foi uma ruptura aberta e, digamos assim, chocante, mas teve esse afastamento. Pois bem, então, essa obra convém muito também ser lida, e tem uma tradução para o português que foi feita pelo professor Alexandre Franco de Sá alguns anos atrás, e se encontra, se não me engano, disponível na internet. Aliás, tenho memória, quando comentei isso com ele, ele ficou surpreso, porque ele não sabia que a sua obra já estava disponível na internet, obviamente, de forma pirata. Então, isso aconteceu, mas é um livrinho curto, está lá, lamentavelmente, sem os direitos autorais, mas dá para acessá-lo lá quem não tiver outra maneira, se aqui a PUC já não tem adquirido no seu acervo. Bom, é do ano de 1927, portanto, aqui já temos um intervalinho de quatro anos, um artigo importante. Então, veja, ele escreve em 10 e 14, duas obras importantes, intervalo de quatro anos, e em 19, ele escreve uma primeira obra, digamos, de primeira maturidade, gostaria de deixar isso entre parênteses, depois em 21, intervalo de meros dois anos, já tem de dictatura, e em 22, politista e ologui, em 23 já vem esta outra obra, que é Hamish, a Catolicismos, um politícia forma, ou seja, o catolicismo romano em forma política. Então, nós temos aqui uma sucessão de obras, um intervalo muito curto de tempo, e todas as obras finíssimas. Então, aqui, depois de quatro anos, de 23 a 27, ele produz, em 27, o artigo que é o conceito do político, The Backrief des Politicians. Este é o artigo que vai dar origem ao livro, o conceito do político, que é a publicação de 32. Ou, este livro, que é a publicação de 32, vai receber uma, vamos utilizar uma palavra aqui, uma adaptação aos tempos, se quisermos dizer dessa maneira, em 1933, quando o nacionalsocialismo chegou ao poder. Então, ele faz algumas adaptações. Nesse sentido, tem uma tradução do professor Alexandre Franco de Sá, da obra O Conceito do Político, que foi feita há pouco tempo atrás. E nesta tradução, e por isso eu chamo a atenção, existe uma comparação das alterações que Carl Schmitt fez da obra de 32 para a de 33. Porque, até então, nós apenas tínhamos, e aqui no Brasil também, que é na tradução da Editora Voz, de 1992, do conceito político, a tradução deste ano, daquele ano de 32. Mas aquela obrinha que ele adaptou para as finalidades de torná-lo mais palatável para o regime nacional socialista, essa foi deixada de lado. Nunca tinha uma publicação, nunca recebia maior atenção. Na Espanha também era a de 32, na Argentina, as reedições todas sobre a de 32. E agora temos, em português, esta edição comparada. Então, o professor Franco de Sá faz uma grande colaboração ao antepor as duas e sublinhar as diferenças que há e quais foram as alterações. Então, uma obra importante, não me falha a memória, foi publicada na edição em 70, há cerca de três anos, mais ou menos, não muito mais. Agora, entre 27 e 32, nós temos uma obra importante, do Paul Schmitt, não apenas uma, mas começa por ela, que é Ferfá Zungsler, que é aquela obra constitucional, certamente os alunos da PUC do Diego e do professor Pedro Serrano já a conhecem bem, que está traduzida para o espanhol como teoria da Constituição, mas que alguns também traduzem como doutrina da Constituição. Seja como for, é uma obra muito importante, extremamente importante, e, inclusive, passo um pouco por ela, porque o professor Pedro já deve ter tratado com vários dos seus sobre o seu conteúdo. Bem, em 1931, nós vamos ter uma obra interessante, também importante, que talvez no evento anterior tenha sido, pelo menos, mencionada, que é Der Hütte der Verfassung, ou seja, quem deve ser o guardião da Constituição. E aqui é um diálogo do Schmitt com o Kelsen, que o Kelsen escreve sobre o guardião da Constituição. E logo o Schmitt, então, tem essa obra aí, que é a obra que contradiz, contradita e dialoga intelectualmente com o Kelsen. Aliás, nunca custa lembrar, a título de curiosidade, que nós tivemos o Kelsen sendo um dos homens, um dos intelectuais, um dos professores que abonaram a contratação do Schmitt na universidade. E passo seguinte, quando chega o momento do regime nacional socialista perseguir os judeus, eis que Karl Schmitt é um dos personagens que se omite frente à perseguição de Kelsen. Nunca é demais recordar, porque os tempos são propensos a esse tipo de movimentos, a esse tipo de movimentos, de traições e de abandono de algumas pessoas ao pior dos regimes, que são os regimes ditatoriais. Pois bem, então nós temos esta obra de 31, Der Hüter der Fafassung, mas também temos de 32 uma outra obra bastante importante e não muito extensa, que é a legalidade e legitimidade, Karl Schmitt. Convém recordar que algumas edições trazem um prefácio que foi escrito a posteriori ao ano de 32. Então já é uma obra de depois da guerra, e ali ele procura apresentar, educorar um pouco aquele seu texto como ressaltando o caráter de resistência, o caráter de resistência ao regime de defesa da Constituição de Weimar, que aliás, o Karl Schmitt sempre pretendeu apresentar-se dessa maneira, como um resistente até o momento que foi possível em defesa da Constituição de Weimar. E vários de seus bons leitores também apontam que alguns dias antes, inclusive, do regime nacional socialista acender ao poder teria escrito alguma carta, etc., feito alguma publicação, mas realmente a mim não me convence muito, respeito quem tem essa posição, obviamente, mas não me convence muito, porque acredito que são muito mais sólidas as razões que o distanciam do que uma carta que o aproxime, do que metade de um texto que o aproxime, talvez, ilegalidade, legitimidade, do que toda uma trajetória que o distancia. Toda essa trajetória vem lá da década de 10, do final da década de 10, e todo o percurso da década de 20, e todo o contexto histórico que ele estava inserido e as amizades, os círculos filosóficos e políticos aos quais ele também esteve bem próximo, e disso trataremos na sequência. Bem, então, de 1934, é uma outra obra, recordando, então, que primeiro de Maia ele se filia ao Partido Nacional Socialista, e depois, de 1934, é aquela pequena obra, opúsculo, podemos dizer, algumas páginas, que é o The Führer Schützt das Recht, ou seja, o Führer protege o direito. E o Carl Schmitt escreve essa obra, essas pequenas, essas breves páginas, nada menos que para legitimar uma série de assassinatos que tinham sido ordenados pelo mesmo, diretamente, por Hitler. Então, que assassinatos foram esses? Pois bem, já veremos na sequência, para não saiam daí. Então, o que acontece? Temos uma obra ainda de 1936, 1938, do Carl Schmitt, que é o Leviatã. É uma obra em que o Carl Schmitt retoma lá a sua leitura de Thomas Hobbes e vai estudar, então, o Leviatã. E depois, já depois da guerra, ele escreve o Nomos da Terra, uma obra muito importante, liga o direito internacional, mas aqui tem um aspecto importante, pessoal. Em 1934, ele escreve esse texto, tentando legitimar a intervenção de Hitler. Nesse período, entre 1933 e 1936, o Carl Schmitt está muito inserido dentro do contexto nacional-socialismo. Ele ocupa algumas posições de relevo, ocupa alguns cargos importantes, não dentro do regime, mas dentro da parte acadêmica ligada ao regime, dentro de revistas, etc. Agora, em 1936, ele começa a ser perseguido por alguns personagens, incomodados com ele, porque, segundo eles, ele era uma pessoa que tinha entrado de última hora. Sabe aquele personagem que, a última hora, adere ao regime para tentar ver se obtém algum tipo de vantagem? Pois é. Então, alguns que tinham já, digamos, uma maior trajetória dentro do partido e do regime, se incomodaram um pouco com esta figura que tentava obter alguns postos e reconhecimento. Então, a partir de 1936, o Carl Schmitt, em 1937, ele começa a ser deslocado do regime e ele se afasta. Há informações de que havia, inclusive, planos para matá-lo, mas ele consegue a proteção de Guerin e, então, ele se afasta e preserva a vida. Então, ele vai também alterar a sua linha de pesquisa, ele vai começar a pesquisar, a trabalhar com o direito internacional público e sai da Alemanha, faz conferências pagas pelo governo alemão, etc., vai à Espanha, faz uma série de conferências na Europa, mas já com esse outro foco, que era o direito internacional. Mas, em 1938, ainda escreve este livro que eu acabei de mencionar, que é o Leviatã, que tem uma tradução para o espanhol, mas para o português desconheço. Para o espanhol tem várias, tem uma publicada também na Argentina, uma obra curta, não é uma obra muito longa. Aliás, para os que se interessam, é interessante, é curioso ver como pode ser lido Thomas Hobbes a partir do Norberto Bob, que tem uma obra também específica sobre Thomas Hobbes, e como pode, como foi lido o mesmo Hobbes por uma mente completamente diferente da do Norberto Bob, que é o Carl Schmitt. São duas personalidades diferentes. Embora o Bob também tenha tido em seu momento de debilidade, escrito uma carta que foi publicada ali na década de 90, em meados da década de 90, não falo a memória, no Jornal da Estampa, foi publicada no Jornal da Estampa, não, ela foi trazida a público, foi descoberta e trazida a público, então publicada no Jornal da Estampa, em que o Bob, ele elogiava Mussolini, etc, 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 dizem, alegam, que na tentativa de preservar o seu emprego e de garantir o salário para sustentar a sua família, etc. Bom, foi uma nódula, uma mancha, efetivamente não há como negar, mas não é bem esse o nosso foco, fica só essa nódula. Bem, como eu mencionei a vocês na primeira parte sobre esta evolução do Carl Schmitt, essa obra Gesetze und Urteil, de 1912, Lei e Juízo, ela traz alguns elementos que vão conectar com a obra A Ditadura e A Teologia Política, que são de 21 e 22, basicamente a ideia de decisionismo, de um decisionismo independentemente desligado, desconectado do conceito de justiça. Então, algo há ali já que começa a sedimentar o terreno do que viria a ser depois lá adiante o conteúdo da ditadura de 1921. Bem, é curioso também como o Carl Schmitt acaba sendo mobilizado, acaba tendo a sua atenção mais mobilizada para essa questão da ditadura. Em 1919, ele prestou serviço militar no setor administrativo e foi levado a estudar a Lei Marcial de Munique. Isso é o que desperta nele a atenção para o estado de exceção para a ditadura. Então, estamos em 19. Dois anos depois é que sai aquele denso livro que é, sim, esse tenso, conceitualmente mais sofisticado que é a ditadura. Então, esse é um contexto de final da Primeira Guerra Mundial. É um contexto de final da Primeira Guerra Mundial e na Alemanha especificamente já estava em vigor a Constituição de Weimar, mas neste a ditadura do Carl Schmitt já vem as críticas ao liberalismo, já vem as críticas ao pluralismo, já vem as críticas à democracia. Veja, a Constituição de Weimar que se estende até 1913 e a atenção nunca foi revogada, nunca foi revogada, quer dizer, existe a lei de habilitação e a lei de habilitação vai abrir as portas para que fizessem durante o regime nacional socialista o que bem quisessem, mas a Constituição de Weimar permanecia formalmente em vigor. E aqui, faço um parênteses, nós temos que ter muita atenção sempre com os regimes constitucionais como aqueles em que vivemos hoje. Quais são as normas que estão sendo criadas e que podem abrir portas importantíssimas para que sejam criados regimes de exceção? Temos que ficar muito atentos, muito atentos, nem sempre são normas constitucionais, mas aí já deixo esse tema professor Pedro. Mas, enfim, retomando aqui, a lei de habilitação, sim, foi uma lei extremamente potente, foi uma pura dinamite dentro do regime que abriu, concedia todos os poderes praticamente ao Führer, a Hitler. Então, retomando, nós tínhamos já a partir de 19, a partir de 20, 21, críticas muito intensas ao regime de Weimar. Então, aqui vem a parte daqui também, a minha tese, de que Carl Schmitt tem uma linha de continuidade, ou seja, que quando chega a 1933, não se trata de reciclar, não se trata de fazer uma ruptura com tudo que pensou, ou se quisermos ainda aproveitar as palavras de um conhecido personagem da política nacional, não era preciso esquecer tudo que o Schmitt escreveu, não era preciso, era preciso no máximo readaptar um aspecto ou outro, recalibrar a potência de um ou de outro conceito, e já estava tudo ali, de uma maneira ou de outra. Então, penso que não foi necessário nem esquecer o que o Schmitt escreveu e nem muito menos, digamos assim, considerar eventual ruptura com aquilo que ele tinha produzido. Bem, Carl Schmitt, desde esse momento, de 19, 20, etc., no período inicial da República de Weimar, ele sempre esteve conectado de uma ou de outra maneira, de maneira mais ou menos intensa, com personalidades importantes do que se chamou conservadorismo revolucionário. Bem, obviamente, a primeira pergunta que surge é essa, espere, não, conservador, revolucionário, são conceitos que não enquadram, etc., pois não, é perfeitamente compreensível, eu já tentarei esclarecê-lo. Se deve ao seguinte, os personagens que compunham esse círculo político, filosófico, eram conservadores. Por que revolucionários? Porque eles queriam restaurar o regime guilhermino, porque eles queriam restaurar o regime pré-constituição de Weimar, eram revolucionários nesse sentido, queriam a derrocada da República de Weimar e da Constituição que ele acompanhava, por suposto, e a restauração do regime anterior, por isso, então, conservadores revolucionários. Obviamente que isso é uma síntese, em um minuto, do teor desses personagens. veja, não se pode falar de Heidegger em 30 segundos, não é apenas uma temeridade como uma leviandade, mas, de qualquer sorte, Heidegger estava inserido de alguma maneira nesse grupo. Ernst Jünger, um grande autor, estava inserido nesse grupo, que era fantástico, do ponto de vista intelectual, eram mentes fantásticas. Mas, outra coisa, talvez possamos dizer, a fortaleza de caráter. Isso já é um outro capítulo, que não nos cabe agora tocar nele. Fica como sugestão de leitura, aos que interessar possa, duas obras, por exemplo, do Ernst Jünger, O Trabalhador, e não é uma obra de jeito de trabalho, é uma obra na área da filosofia política, que trata com o conceito de soldado-trabalhador, trabalhador-soldado. É muito interessante, muito interessante, e Jünger escreve maravilhosamente bem. Às vezes, a tradução pode, digamos, abrir algum flanco, pode deixar algum problema, mas é um texto maravilhoso. Vale muito a pena ler O Trabalhador. Nós temos aqui no Brasil autores que são especialistas em Jünger, que não é exatamente o meu caso, mas, de qualquer maneira, na minha tese, no livro que o professor Pedro tão amavelmente citou nisso dessa live, há um capítulo dedicado ao conservadorismo revolucionário, e também a Jünger, um capítulo. E uma outra obra também importante, tem o título de Total é Mobil Markung, ou seja, a mobilização total. é também uma obra muito interessante. Aliás, Jünger foi um escritor bastante prolífico, ele escreveu muita coisa, muita coisa interessante. Então, se vocês acessarem a internet, vocês vão encontrar várias obras dele traduzidas para o português. Também tem esta vantagem. Quase que podemos, assim, recomendar a obra inteira. O que encontrarem, certamente, se caírem nas mãos dele, estarão com um bom texto à frente. um dos autores que nós temos aqui no Brasil, que trabalha com o Jünger, é Vitor Coelho, um professor que trabalha na Federal do Maranhão e já quase duas décadas estuda o Jünger, estuda o período e escreve sobre ele muito bem. Bem, então, sobre aquele contexto histórico, nós temos um autor bastante interessante, norte-americano, que se chama George Schwab, talvez alguns já tenham ouvido falar. Então, ele comenta que não existia exatamente naquele momento histórico da década de 20, um debate sobre a ditadura, um debate lá muito, digamos, consistente. Mas, um outro aspecto também que convém chamar a atenção é que, do ponto de vista histórico, é que em 21, quando Schmidt publica a ditadura, nós estamos a um ano da marcha sobre Roma, que ocorre em 22. Em 22, ocorre a... não vamos nos tornar conhecedores do Dut, de Mussolini, ainda que não exatamente com a mesma face, com a mesma força, com a mesma intensidade que ele adquiriria anos depois. Quer dizer, o Mussolini não chega ao poder em 22 com a mesma cara, força e poder que ele teria alguns anos depois. É um personagem e uma força política que vai se consolidando. Mas, de qualquer maneira, Schmidt sempre foi um leitor simpático, um intérprete simpático ao que acontecia em Roma, ao que acontecia na Itália com a ascensão do fascismo. Isso também é um elemento digno de nota. Aliás, já publiquei alguma coisa também sobre isso, sobre Mussolini, Schmidt, não sei, agora me falha um pouco a memória, mas talvez tenha sido em uma revista mexicana que eu publiquei esse texto. Bem, dentro desse período, o Schmidt constrói dois conceitos que são Gesetze e Masnamen. Gesetze vem a ser a lei, assim como nós aqui usualmente entendemos, uma lei, uma norma jurídica abstrata, validade universal, elaborada pelo legislativo, tal. Bom, as Masnamen são as normas de exceção. Então, essas normas de exceção, bem, aqui nós estaríamos já pensando no estado de emergência, estamos pensando num outro contexto, né? Então, aqui o titular, a competência para criá-la seria do Reichspresidente, ou do presidente do Reich, né? Que em seu momento na Alemanha, por exemplo, de 1925 a 1933 até a sua morte, 1904, né? Foi o Paul von Hindenburg, né? Foi um homem que esteve, um herói de guerra, né? Que esteve durante um bom tempo à frente do estado alemão. Bem, algum aspecto antes de entrar num outro tema é que o estado de emergência, né? Ele tinha, digamos assim, defensores, né? Social-democratas, quanto à sua previsão, né? Na Alemanha. Alguns deles, né? George Schreiber, Karl Friedrich, que é bastante conhecido dos constitucionalistas, e também Richard Thoma, que era um personagem importante na época, mas que aqui no Brasil, não sei na área do constitucional, o professor Pedro Pino Socorro se é conhecido. Mas tem um texto importante, por exemplo, numa obra do Jacobson, tem lá texto do Richard Thoma da área de constitucional, textos relativos à Constituição de Weimar, publicados lá nessa obra, que vale muito a pena ter e manuseá-la, né? Eu sugiro que isso seja considerado. Bem, temos um outro autor que também é muito importante, é um biógrafo e um intérprete do trabalho do Schmidt, que é Joseph Bendersky, né? Já tivemos a felicidade de trazê-lo aqui ao Brasil algumas vezes, né? Além disso, um personagem extremamente afável, intelectualmente admirável, né? Inclusive, conta, ele teve condições de conhecer Carl Schmitt pessoalmente, interagir com ele, né? Então, além disso, tem algumas anedotas, né? Que não poderei contar agora, quem sabe no momento, as perguntas, né? Sobre a sua relação com o Schmidt. Bem, há, entre alguns autores, e Bendersky, digamos, creio que é um pouco favorável, né? Digamos assim, há uma interpretação menos dura do Carl Schmitt, né? Então, no conceito, né? De ditadura comissária, o Bendersky entende que no Schmidt há poderes não ilimitados, né? E, de fato, conceitualmente é isso. De fato, o artigo 48, segundo, que nós vamos ver depois em mais detalhes, né? Prevê o controle por parte do parlamento da tarefa do ditador comissário. Mas aqui eu já faço uma primeira pergunta que eu pretendo depois desenvolvê-la. A questão é, como é que um parlamento débil controla um ditador comissário? Se quer um ditador comissário? De onde é que sai a força de um parlamento débil, como era o parlamento da República de Weimar, para controlar um poder ditatorial, mesmo que aparentemente, mesmo que conceitualmente englobado, né? Incluído dentro da comissariedade, né? Digamos, dessa maneira. Bem, para o Benderski, então, o Schmidt não tinha por finalidade, não tinha como objetivo, como norte, transformar o ditador comissário num ditador soberano. O ditador soberano, ele tem poderes para mais do que suspender a Constituição, tem poderes para transformá-la, né? E aqui nós podemos, pensando, quem sabe, em algumas perguntas, deixo a sugestão no ar, o que que nós temos no Brasil, né? Se estamos transformando a Constituição como um ditador soberano, ou se nós estamos frente a uma ditadura comissária que suspende a Constituição. Isso aqui já fica como provocação para as perguntas, né? Para que não faltem e eu não fique constrangido. Então, já fica aqui uma boa pergunta que eu faço para mim mesmo na hipótese de que ninguém a faça. Pois bem, então, digamos assim, que nós encontramos no caso do Bendersky, agora recentemente, é que foi reeditada a obra dele em inglês. Até uns anos atrás, sobrevivia, digamos assim, no mercado apenas uma tradução da grande obra dele, Schmitt, Teórico do Reich, apenas em italiano. Acaba que eu manusei essa edição em italiano, da obra do Schmitt. Então, o Schmitt trata nesse assunto de que, nesse texto dele, de que, nessa obra de referência, de que o Schmitt não estava interessado, ele não tinha como propósito, lá na década de 20, ao teorizar sobre o estado de exceção, ao falar da ditadura soberana, ditadura comissária, ele não estava pensando na transformação do regime parlamentar de Weimar em uma ditadura. Não era esse o caso. Diz ele que não tinha, Schmitt, o propósito de destruir a construção de Weimar. Então, essa é a posição do Bendersky que eu deixo aqui colocada. Mas, sempre faço a questão e pergunto, uma vez que nós tiramos o gênio da garrafa, quem o coloca de volta lá dentro? Uma vez que o gênio ele é retirado de lá, vamos imaginar o ditador comissário, qual é a força depois que o põe de novo lá dentro? Quem é capaz de fazê-lo? Fica a provocação. Depois de ter uns 6 mil militares no governo, quem é que tira os 6 mil militares do governo? Qual é a força? É o parlamento? Mas o parlamento quem é? O parlamento tem força ou o parlamento fraco? Se o parlamento fosse forte, ele teria permitido que isso ocorresse? Ele teria permitido a alteração de pontos centrais de uma república? Não especificamente do nosso caso? Então, é uma questão que fica para a gente debater em um momento futuro. Pode ser até hoje. Bem, Carl Schmitt é, então, um personagem alinhado com valores anti-burgueses, anti-liberais e que a interpretava, assim como o Spengler, que é um outro personagem da época, o Oswald Spengler, em que o Ocidente e a civilização liberal, a democracia liberal, a burguesa, era decadente. E isso também vai ser interpretado por Hitler no seu Mein Kampf. Ou seja, no livro Minha Luta, desse personagem nefasto da história, Hitler também vai aparecer a recepção dessa ideia da decadência da civilização ocidental. e aí há uma crítica do materialismo. E o materialismo de direita e o materialismo de esquerda. Era o comunismo e o capitalismo. Os dois eram realmente terríveis. Se aparentavam nessa ideia materialista. Então, era a decadência pela direita e pela esquerda, se quiserem. E, então, era proposto o nacionalsocialismo como essa figura, como essa opção, como essa grande aventura histórica do espírito humano, se quiserem entender dessa maneira, capaz de afastar esses dois grandes fantasmas. Por um lado, o capitalismo norte-americano, por outro lado, o mundo da Europa Oriental, o comunismo soviético. Então, eis aqui também mais um tema para que nós, talvez, projetemos possíveis paralelos, muito embora no Brasil hoje nós não tenhamos teóricos sérios da direita. Ao contrário, o que se ouve é tudo, menos argumento e muito menos sério a respeito desses temas da direita. Bem, então, nesse contexto teórico da década de 20, início da década de 20, até meados, inclusive, nós já temos ali o cultivo do fascismo, o cultivo do regime da cultura política autoritária, conservadorismo revolucionário, cultura com os valores da construção de Weimar, e veja, esses movimentos não acontecem do dia para a noite, eles vão sendo cevados, vão sendo, digamos assim, cultivados com o passar do tempo. Veja que eu mencionei no início dessa exposição que nós tínhamos ali em 1919, no final da guerra, aqueles personagens que seriam machucados com a derrota na guerra, que atribuíam a culpa da guerra, a culpa da derrota alemã na guerra aos políticos, aos socialdemocratas, comunistas, etc, etc. Eram eles os culpados, não eles militares. Aliás, a Alemanha esteve até seis meses antes de fechar a guerra, antes da derrota na guerra, tinha a possibilidade de ganhar. Sete meses, oito meses, por ali existia a possibilidade da Alemanha ganhar. E, digamos, o desfecho foi alterado no final. Então, havia esse ressentimento. Esse ressentimento nunca passou. E, novamente, aqui faço uma pergunta e deixo no ar. No Brasil, o ressentimento de 1964 passou? No Brasil, o ressentimento dos derrotados passou? No Brasil, o ressentimento dos militares em algum momento passou? foi vencido? Houve diálogo sério? Houve uma conversa séria para superar aquelas questões de época? Fica a pergunta, fica a provocação. Os militares, que dentro do grupo dos militares eram os mais radicais, houve com eles de alguma maneira algum diálogo e foi superada aquela oposição? Fica a questão, fica a pergunta. Porque aqui em Weimar, nós não tivemos isso. Nós tivemos aquela transição, aquela, digamos, aquela construção da república, a construção da construção de Weimar, digamos, de uma maneira a incluir um grupo de pessoas a contragosto, a contrapelo. E, bem, talvez isso tenha mostrado que essas mágoas são capazes de subsistir, assim como o rio subterrâneo, que fica. e, talvez, em algum momento, tenhamos de nos dar conta de que ele continua lá. Ou, desde o início, procurar resolver essas diferenças, trazê-las ali. Então, esse rio subterrâneo de insatisfação, de absoluta insatisfação, de absoluto ódio ao regime de Weimar, acabou aflorando em 1933. Nós tivemos, e veja, que mesmo com os problemas econômicos da Alemanha, que são conhecidos, a questão da inflação, aquela história que todos sabem dos carrinhos de dinheiro para comprar pão e tal, houve o plano Davis, um plano norte-americano que estabilizou a economia alemã na primeira metade da década de 1920. Depois, relativamente bem, aquilo ocorreu entre 1924 até 1929, sem lá grandes problemas, mas aí quebrou a Bolsa em Nova Iorque, e aquele grave problema econômico mundial reverberou diretamente na economia alemã, porque os norte-americanos realizaram seus lucros, realizaram seus interesses na Alemanha e levaram o capital para os Estados Unidos, onde o sistema estava quebrado. E aí o problema voltou, o econômico voltou forte na Alemanha, abrindo então espaço para o nacionalsocialismo, para o nacionalsocialismo arregimentar aqueles setores insatisfeitos, aqueles setores já insatisfeitos lá de trás, com outros setores que começavam a manifestar toda a sua insatisfação com o regime em face da derrota, das perdas econômicas. então esse é um pouco do cenário dessa década de 20, e de como o fascismo foi se construindo, de como ele foi sendo cevado, e de como os valores da democracia, como os valores antiparlamentares também foram sendo construídos. E veja, a crítica ao parlamentarismo feita pelo Schmidt e outros conservadores, não é que ela não tem a razão de ser, não é que o parlamento seja um local maravilhoso, como dizia o Donoso Cortez, o Donoso Cortez fazia críticas ao parlamentarismo que o Carl Schmitt recepciona, e uma das críticas é que o parlamento falava demais, eram conversadores, faladores, habladores, mas que não resolviam, que na verdade as coisas que resolviam eram nos bastidores. Aliás, o Francisco Campos, o nosso Francisco Campos, Chico Ciência, o autor aí, pelo menos por algum sentido, como o autor, o maior autor da Constituição Polaca de 1937, é um personagem que se parece a Carl Schmitt nesse particular. Aliás, tem um livro publicado recentemente sobre Francisco Campos na editora do Senado Federal. Felizmente, o livro é muito barato, acho que custa uns 15 reais, quem quiser, tem fácil acesso. Pois bem, o Francisco Campos, Carl Schmitt e Donoso Cortez têm um aspecto em comum, que é essa crítica ao parlamento, que é a crítica ao funcionamento do parlamento, que são as decisões que nem sempre são tomadas às claras, que às vezes são subtraídas do hemiciclo, do local onde deveriam os debates acontecer, são tomadas nos bastidores. Isso é uma coisa que une, é uma crítica que une essas figuras do conservadorismo. Mas nós nunca podemos pensar que se a crítica, porventura, ela é correta, não podemos pensar em subtrair o próprio espaço de debates. Nós temos que requalificar o espaço de debates. Nós temos que reconfigurá-lo, reconstruir a cena pública, o espaço público de debate, não acabar com ele, porque ele não funciona bem. Nós temos que melhorar, porventura, é a forma de escolha. Nós temos que melhorar o funcionamento dos partidos políticos, temos que melhorar a forma de financiamento eleitoral, mas não acabar com o sistema porque ele não está funcionando bem. O sistema em si, a ideia de debate público, de debate de ideias, é realmente algo fantástico. Agora, temos que qualificar esse espaço para que ele consiga alcançar as suas funções, para as quais ele foi pensado. Bem, mas Schmitt não tem esse apreço pelo parlamento, não tem, historicamente não teve nenhuma de suas obras, ele demonstra o apreço pela vida democrática, pelo parlamento, etc. Isso é bastante claro. Isso é bastante claro. Bem, há um autor que ao falar sobre a ditadura, sobre o livro A Ditadura, o Volem, ele comenta que nessa obra que ele faz a transição da esfera legal para a esfera da teoria política. Ou seja, em 21, então haveria no Schmitt essa transição da esfera legal, da análise de textos legais, da preocupação ou do maior foco com temas jurídicos para uma análise de teoria política. Então vejam que, falando para trás, temos 19, Romanticismo Político, temos o Estado e o Individualismo lá de 14, temos a obra A Primeira Lei e Juízo, que é a mais jurídica de todas, talvez, ainda ali do início da década de 10. Então, diz o Volem, nesse trecho da sua obra, que se trata da transposição da fascinação jovem, da fascinação inicial, desculpe, com o conceito de exceção do Carl Schmitt para um momento em que ele, desculpe, então há um momento de transição desse período inicial de fascinação com o conceito de direito para um segundo momento em que prevalecerá a teoria política. E aí nós temos essa obra A Ditadura, em que já há esse predomínio, e nas outras obras subsequentes, 22, 23, até que chegaremos na obra que é a teoria constitucional, a teoria da Constituição. que é de 28. Ali, então, há novamente esse forte apelo, digamos assim, de teoria jurídica, especificamente aplicada ao direito constitucional. Então, há um trecho do Volem que ele nos diz que há essa transição. Essa transição. Bem, mas gostaria aqui de fazer uma pequena referência de que nós já temos aqui uns 50 minutos, acredito, não é isso? e, então, eu vou me conter aqui, porque, na verdade, teria preparado, digamos, um material para outros 50. Mas, como a tortura não está incluída aqui nesse nosso programa, isso é para outros personagens, então, obviamente, que isso não o faremos. Então, eu vou me programar aqui para tentar resumir um pouco em 15 minutos, pedindo a extrema gentileza de todos que possam ainda manter algum grau de atenção em 15 minutos, para que a gente depois possa abrir espaço para as perguntas e para os debates, que eu terei imenso prazer em, enfim, aí sim ficar o que vocês tiverem à disposição e tempo. Bem, o... imagina, professor, o tempo que o senhor precisa vai ficar à vontade. Então, o conceito que o Bendersky fala e refere na sua leitura ao conceito de ditadura comissária é o seguinte, é uma ditadura transitória por tempo limitado. Ela se distingue, assim, do conceito de ditadura absoluta, de ditadura soberana. Ou seja, a monarquia absoluta é aquilo que o Schmitt, digamos, do ponto de vista histórico, que a monarquia absoluta é o que mais pareceria ao conceito de ditadura soberana. E ele diz que, sem esquecer que esse conceito de ditadura, ele vai ler lá de Roma. Ele vai retomar, vai reler a história de Roma e vai buscar lá um pouco o diálogo com os conceitos de ditadura. Mas, de qualquer maneira, para a gente compreender conceitualmente, a ditadura comissária são poderes excepcionais de que dispõe o ex-presidente, o executivo, mas de uma forma transitória e com poderes limitados. Limitados. Já o conceito de ditadura soberana é o contrário. São poderes permanentes e com poderes ilimitados também. Ilimitados. Agora, é ele quem decide quando começa e quando termina. É o próprio personagem quem decide quando começa e quando termina esse período ditatorial. O que é extremamente problemático, já se pode imaginar. Então, avançando um pouquinho aqui, gostaria de tocar no artigo 48 e o seu inciso segundo da Constituição de Weimar. Bem, Hugo Cois é um dos personagens que elabora a Constituição de Weimar, um dos grandes homens da Constituição de Weimar. Aliás, é o personagem, é o professor a quem Schmidt substitui quando vai trabalhar em Berlim nos anos 20. No final, na segunda parte, em torno ao ano de 27. Então, o que diz lá especificamente o artigo 48 e depois o seu inciso segundo da Constituição de Weimar? Diz o seguinte, se um Estado-membro, se um Estado-membro inadimplir os deveres, ou seja, no nosso caso aqui, os nossos, seria o similar, aos nossos Estados-membros, inadimplir os deveres que lhe forem impostos pela Constituição Nacional, no caso, a Constituição de Weimar, ou pelas leis nacionais, o Reich, o presidente Reich, pode compelir-los, pode obrigar esses Estados a adimplir, a cumprir essas obrigações com o auxílio das Forças Armadas. Este é o caput do artigo, o primeiro, o inciso primeiro. O inciso segundo diz assim, se a ordem, se a ordem e a segurança pública forem gravemente comprometidas ou ameaçadas dentro do Reich alemão, o presidente do Reich poderá tomar as medidas necessárias para restaurar a ordem e seguranças públicas, e segurança pública, se necessário, com o auxílio das Forças Armadas. Aqui está o X da questão. aqui está o X da questão. A questão da ameaça à ordem, ameaça à segurança pública. Quem diz, quem estabelece isso? Presidente do Reich. Bom, ele pode tomar as medidas necessárias, necessárias, vamos convir que é um pouco aberto, para restaurar a ordem e a segurança pública. quando o OAS se restaura, a juízo dele. A juízo dele, então, a declaração conforme o seu juízo, de que exista o comprometimento da ordem e da segurança, ou quando houver apenas uma ameaça, que ele considere sério o suficiente. Aqui está a brecha, aqui nesse texto está a brecha para a intervenção, no mínimo, de um poder ditatorial comissário. Segundo o Schmidt, segundo a interpretação, também faz disto o Bendersky. Então, o restauro da ordem problemática que fica é que fica a critério dele, a critério do mesmo que instaurou o regime de exceção e que enfecha, então, esse poder ditatorial comissário, podendo, inclusive, para isso, usar as forças armadas. Vejam que questão espinhosa. Então, esse 42, inciso segundo, é extremamente digno de atenção. Depois disso, nós temos o final desse artigo que diz que com esse propósito, ele poderá, o rex presidente, poderá suspender temporariamente, no todo ou em parte, os direitos fundamentais, os chamados Grundrecht. E aí ele enumera os artigos que eram passíveis de suspensão, no todo ou em parte, também de acordo com o juízo dele, rex presidente. Então, é muito poder, é muito poder nas mãos de uma só pessoa. Extremamente preocupante e realmente não deu certo. Poderia não dar e efetivamente não deu. Depois nós temos lá um caso muito conhecido, muito famoso, uma disputa judicial, o caso Preussen, Preussen-Schlag, em que intervieram Schmitt advogando por um lado e Herman Heller advogando pelo outro. Mas não tenho tempo de comentar isso agora, fica aí para que vocês pesquisem e se interessem pelo tema. Que foi uma disputa baseada no 48-2 também, ou seja, os estados que queriam manter uma certa dependência e o poder central querendo tomar conta e tal. É mais ou menos isso, mas não vou entrar nisso porque não me dá tempo sequer de finalizar aqui algumas ideias essenciais. Bem, então o Bendersky tem essa interpretação menos, digamos assim, dolorida, né, do nosso Carl Schmitt. Também, naquele período, estava preocupado com essa questão entre 25 e 34, né, quando efetivamente morre o Rindenburg, né, em 34, ele fica na presidência do Reich entre 25 e 34. Então, ele também mostra a preocupação com a existência de uma norma, né, com, digamos assim, um certo grau de abertura, né, para a criação de medidas extraordinárias. Isso foi expresso, né, pelo Rindenburg, que no final das contas acaba dando posse a Hitler, né, que saibamos disso em 1933, vindo a morrer um ano depois. Alguns até debatem sobre se ele realmente estava gozando de perfeita saúde já no final da sua vida, né, também é um tema que não temos tempo de entrar agora. Bem, um outro aspecto que eu gostaria de mencionar, um autor espanhol que eu ia tratar, mas vou deixar isso de lado, vou me encaminhando aqui para o final, para não tomar demasiado tempo, mas não posso fechar sem tratar daquele texto que lhes prometi, que é o Der Führer Schützt das Recht, né, ou seja, em 1974, Hitler sente que há divisões dentro do seu partido, sente que há uma corrente que deseja continuar com alguma, fazendo revoluções, ou seja, transformações, né, e Führer, Hitler estava já há muito tempo apoiado pelo grande poder econômico alemão, quer dizer, Hitler e o nacionalsocialismo não teriam acendido ao poder sem o apoio da grande banca alemã, sem o apoio das grandes empresas alemã, ele não teria chegado ao poder. Isto é muito similar ao que aconteceu no Brasil, não teriam chegado ao poder sem o apoio e não ficam no poder sem o grande apoio desses personagens. Então é muito importante que a gente saiba que quando olha para a ponta do iceberg, não é a ponta do iceberg que sujeita, que aguenta e que dá suporte à ponta do iceberg, é a outra parte submersa do iceberg que sustenta a ponta do iceberg. Então Hitler não ficou onde esteve durante todo o período que esteve fazendo tudo que fez apenas por conta do seu magnetismo pessoal, mas porque havia muito interesse em que ele ficasse onde estava, interesse de ordem econômica de início e no decorrer da guerra também. Então é importante que a gente tenha esse aspecto em vista. Pois bem, então nessa obra, nesse trecho, nesse texto breve, eu lhe chamaria atenção para alguns trechos do que ele diz. Diz assim, o Führer está defendendo no momento em que manda executar mais de 100 pessoas, está defendendo o âmbito do direito dos piores abusos ao fazer justiça de maneira direta. Ele está chamando o assassinato em massa de fazer justiça de maneira direta. No momento de perigo, perigo para quem? Perigo para o seu regime. Ora, se fosse uma democracia, em uma democracia sempre há oposição, sempre há disputas. Então, o que está no poder sempre está em perigo, entre aspas, em perigo de sair do poder, de perder o poder, mas isso faz parte de uma democracia. Aquele que está no poder em um regime que quer dizer que é democrático e teme, entre aspas, ser retirado do poder e para isso usa todos os meios, efetivamente não está convencido e nem está praticando as regras democráticas. Então, Hitler, quando manda matar ou quando deixa morrer ou quando consente com a morte ou quando aconselha a matar e nesse caso ele mandou, ele efetivamente mandou matar, chamou as pessoas, organizou os meios e em algum caso ele foi direto matar alguns, especificamente um dos seus que lhe acompanhava há décadas, e não foi ele diretamente que o executou mas mandou executar dois soldados o fizeram, aliás, deram a opção, deram a pistola e ele não a usou então o executar fuzilado. Pois bem, então diz nesse trechinho o Carl Schmitt, o Führer está defendendo ao fazer, ao executar essa, ao ordenar essas execuções, está defendendo o âmbito do direito dos piores abusos ao fazer justiça de maneira direta num momento de perigo. Momento de perigo definido por ele, por ele Hitler. Como juiz supremo em virtude de sua capacidade de líder. Bom, juiz supremo, quer dizer, não existem cortes, não existem cortes, não existe poder judiciário, ele é o juiz supremo. A lei de habilitação o tinha colocado nessa circunstância. E vejam, a Constituição de Weimar estava em vigor. A Constituição de Weimar estava em vigor. Uma segunda ideia que está nesse texto, eu chamaria a atenção para três, é que como líder do movimento, ele castigou a traição de seus subordinados contra ele. Como líder político supremo do movimento, então ele estava em condições de castigar os traidores. Ou seja, quando começa a morrer muita gente ao redor de um líder, dá para suspeitar que seja uma conspiração de todos os tempos ou que seja um órgão para matar. E formas de matar, existem muitas. Serviços secretos, mundo afora, eu já conheci isso há muito tempo. Então, o sujeito escorrega da escada, o outro tem uma síncope cardíaca do nada, o sujeito é um atleta, mas ele passa mal sentado e falece. Uma pessoa morre esmagada por um elevador, por exemplo, durante a ditadura aconteceu. Alguma pessoa, como nós tivemos recentemente a lembrança, acabou se enforcando num espaço onde os joelhos aparecem dobrados, por causa do Vladimir Herzog, homem justo, homem íntegro, um jornalista. Então, as formas de matar, desde as mais discretas, desde as mais discretas, as mais evidentes, existem muitas. Então, o que sempre gera muita suspeita é quando pessoas ao redor de um líder muito importante começam a morrer, começam a morrer, 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 e aquilo, e casualmente nunca morrem pessoas do lado do líder. Quer dizer, pessoas que o apoiam são pessoas que não o apoiam. Não tem aqueles personagens principais do regime que, porventura, sofrem com uma doença contagiosa. Ao contrário, se o sujeito está no regime e tem uma doença contagiosa, ele se cura. Se for adversário, por muito menos, falece. Mas, no caso do Hitler, aqui, claramente houve a ordem de matar. Então, uma última ideia desse trechinho do Death, Fear, and the Justice, é a seguinte. O líder do movimento assume, como tal, como líder do movimento, como líder supremo, o dever judicial, o dever judicial, cujo direito interno não pode ser realizado por ninguém mais. Ou seja, ele é o líder supremo. Todo direito resume nele. É como se ele dissesse, a Constituição sou eu. É como se ele afirmasse, a Constituição sou eu. É mais do que qualquer outra instância de poder. Ele resume o sentido da Constituição. Se alguém quiser saber o que a Constituição quer dizer, não pergunta aos tribunais, pergunta a ele, pergunta ao líder, pergunta ao líder supremo. No caso da Alemanha nacional socialista, ao Führer. O que que significava, o que que a Constituição alcançava a fazer. Bem, como eu lhes disse, o texto, a preparação era mais longa, pulei algumas partes, mas eu espero contar com a condescendência de todos, para que no período agora breve, que já chego das perguntas de vocês, me permitam, através de perguntas, esclarecer os pontos débeis da apresentação. Então, nas considerações finais, aqui não tardarei mais que dois minutos, reitero somente alguns pontos centrais, a ideia foi de que vocês pudessem dispor de algumas fontes do Carl Schmitt, do contexto histórico, para poder compreender uma forma de interpretar o Carl Schmitt, né, do ponto de vista histórico, o conceito, né, a ideia de estado de emergência, a partir do artigo 42, os conceitos de ditadura, comissária e ditadura soberana, né, entendidos e criados dentro de um determinado contexto histórico da Constituição de Weimar, sobre as intempéries, né, daquele momento que a Alemanha sofria, e depois procurei também trazer aqui esse pequeno texto, o The Führerschutz des Rechts, onde Carl Schmitt procura justificar, legitimar, o assassinato em massa ordenado diretamente pelo Führer, né, por Hitler, e gostaria de finalizar aqui com uma frase, essa apresentação, com uma frase interessante de um personagem que também escreveu sobre Carl Schmitt, mas especificamente essa aqui não diz respeito a ele, que é o Charles Larmore, diz ele o seguinte, diz ele assim, Stability is not the ultimate value by which a political system is not, is to be, is to be judged. Justice is a more important political value. Thought, stability is itself often a sign of justice. Fim de citação. Com isso, agradeço a todos pela atenção e me disponho aqui a que nós possamos manter o contato, dialogar com as questões que vocês entendam por bem, e muito obrigado pela atenção a todos, Caio, caio permaneço. Passa a palavra à nossa mediadora Natália França. Brilhante, professor. Muito obrigada pela sua exposição. Vi que o professor está aqui, quer fazer algum comentário antes da gente abrir as perguntas? Então, não vou comentar nada, a exposição fala por si, acho que todo mundo viu a qualidade dela, né? Eu estou aqui, acabei conseguindo adiar um pouco o compromisso para poder assistir a palestra até o fim e vou ficar aqui quietinho, se eu puder, eu fico até o fim das perguntas. Vocês viram que a qualidade da exposição é grande, é um roteiro da obra de Schmidt, dos principais livros dele nesse período de 20 e 30, uma exposição da circunstância histórica e eu creio que no plano da teoria do Estado e mesmo da teoria constitucional de Schmidt, os principais elementos dela foram muito bem abordados. Vamos esperar aqui as perguntas para a gente poder assistir. e acompanhar. Muito obrigado, gente. Perfeito. Nós já temos algumas perguntas sim, viu, professor? Ninguém ficou aqui no vácuo, não? Tem bastante perguntas já. Eu vou colocando aqui e comentando. Se eu não me engano, tem algum... Professor Luiz Mangê que tinha perguntado que ele perdeu a informação sobre trabalhador como soldado. É um livro de Jung, que você tinha falado? É, de fato. Posso tomar a palavra? Claro, claro. Está com o senhor. Então, o professor Mangê se trata do seguinte, Ernst Junger é um personagem também com uma longa trajetória de vida, assim como Carl Schmitt, inclusive morreu depois dele, era padrinho, era um companheiro, inclusive com um laço familiar de vida, e ele escreveu esse importante livro que é o trabalhador, The Abait. e nesse livro há essa concepção do trabalhador como soldado e do soldado como trabalhador. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia que perpassa a íntegra do livro, né? E, bom, eram tempos difíceis, não era possível ter uma figura assim isolada, mas a ideia básica é essa, o soldado como trabalhador, o trabalhador como soldado. O que é muito interessante, é um livro extremamente rico, extremamente rico. Perfeito. Próxima pergunta é do Tarso Cabral Violin, ele pergunta, para estudar fascismo, quais são os cinco autores obrigatórios? Uma pergunta mais abrangente. Muito interessante, né, que acredito que está a base de tudo isso, é efetivamente Benito Mussolini. Pode parecer, porque veja, Hitler tem o Mein Kampf, que é uma obra teórica, etc., digamos, fraca, né? Mas de qualquer maneira é uma obra de referência para que a gente entenda, a serpente, qual é o ovo de que ela nasceu. Mussolini tem uma doutrina do fascismo também que deveria, deveria ser lida, né? Então, acredito que esse é o ponto de partida, né? Pois, obviamente, nós vamos ter autores que vão teorizar sobre isso, né? Nós vamos ter autores que teorizam sobre esse assunto. Um desses autores tem uma obra curta, né? Mas que pode ser lida é o Emílio Gentili, né? Que é justamente essa obrinha aqui, né? Quem é fascista, né? Mas é uma obra pequena. A depender do grau de complexidade, do grau de sofisticação que tem o estudante, essa é uma das opções, né? Que se tem. Tem um outro autor que é o Leon Trotsky, né? Que justamente tem uma tradução recente para o português, foi publicada agora há pouco, né? Como esmagar o fascismo, né? Então, vale a pena quem quer ler o problema ou quem quer ler o fascismo desde a esquerda, né? Lê-lo sobre Trotsky, né? Também tem um livro da Clara Zetkin que trata sobre a questão do fascismo. Então, temos uma referência feminina, né? Uma leitura a partir de gênero também, embora a questão de gênero não apareça exatamente ali, mas é importante. Temos também o Georg Lukács, né? Que é... Que discute o problema da razão, né? O problema da razão, o conceito filosófico de razão e como... Uma obra de 1950, né? E como é que, então, o fascismo aparece, né? O ocaso da razão e como o fascismo vai se constituindo. Então, o Georg Lukács também é um autor de esquerda e que, do ponto de vista filosófico, nos apresenta essa discussão. Então, o Lukács, do ponto de vista filosófico, né? Trotsky, do ponto de vista da esquerda. Clara Zetkin, social-democrata, um pouco mais à esquerda. O Emílio Gentili, que eu acabei de mostrar esse pequeno livro, de um caráter mais introdutório, mas mais ligado à política, ao ponto de vista histórico, né? Mas não muito denso. Não muito denso, mas que ajuda a entrar no tema. E depois, essas duas obras de arranque, de partida, que eu acredito que são importantes, né? Para a gente ver o fascismo italiano, no Benito Mussolini, e depois, no caso do nacionalsocialismo, o Hitler à partida. Para a questão do nacionalsocialismo, também é importante considerar a obra que alguns... Também é fraco, mas, de qualquer maneira, né? É o Alfred Rosenberg, né? Que é o grande teórico, que é ruim, né? Mas é o grande teórico do nacionalsocialismo, né? Que valeria a pena ler também. Aí tem obras dele, que são obras políticas, tem o mito do século XX, né? Que não é o... Não se aproxima do que vocês estão pensando, né? É do século XX, né? Então, nada a ver com esse outro personagem. Mas... E também tem obras políticas, tem textos dele, né? Discursos, etc., do Rosenberg, que foram pronunciados durante o regime nacionalsocialista, etc., que vale a pena ler, né? Que vale a pena ler para quem tem interesse no tema, né? Depois tem autores contemporâneos, é claro, né? Comentaristas contemporâneos que fazem um belo trabalho sobre isso, né? Sobre o nacionalsocialismo e sobre o fascismo, né? Tem obras que falam também sobre o tribunal de Nuremberg, então já não é exatamente sobre a teoria do fascismo, mas remete a que a gente analise como pensavam os fascistas, né? Como pensavam aqueles personagens acerca do mal que faziam, né? Acerca do mal que perpetravam. Então, no julgamento, nós temos várias referências sobre a psicologia daquelas pessoas. Tem uma obra também do Daniel Daniel Goldhagen, que é uma obra já publicada em português há muito tempo, lá na década de 90, Os Carrascos Voluntários de Hitler, né? Está publicada pela editora Companhia das Letras aí de São Paulo. Então, também é interessante ver como Hitler não poderia ter sido o que foi, o regime não poderia ter sido o que foi, não poderia ter produzido seis milhões de mortos ou mais de judeus se não fossem os seus carrascos voluntários, né? Então, nós sempre temos que pensar quando existe um regime fascista ou qualquer coisa que se pareça, ele não consegue se afirmar, não pode se afirmar, se não houverem pessoas para executar as suas ordens, se não houverem omissos dispostos a fazer de conta que não veem o que vem, a não sentir o que de fato sentem, a não terem empatia, simpatia, fraternidade, solidariedade com as pessoas que estão sofrendo. No regime desse, é impossível dessa maneira. Auschwitz não teria sido possível sem que houvesse aquela construção e sem que as pessoas que moravam na volta de Auschwitz, que havia uma cidade chamada Auschwitz na volta, não estivessem, digamos, de alguma maneira cegas ou indiferentes, melhor dizendo, à fumaça dos altos fornos, dos fornos construídos e que estavam ali liquidando com os judeus. Então, quando morrem pessoas em abundância, quando há regimes que matam, deixam matar ou organizam a matança, é muito interessante a gente saber como os omissos, como aquelas pessoas que de alguma maneira se sentem indiferentes, reagem. Então, no julgamento de Nuremberg, nós podemos ver um pouco o drama ou a falta de consciência, em alguns casos, a reafirmação dos seus propósitos daquelas pessoas. Então, por exemplo, nós temos uma obra que é do Whitney Harris, que é tirania sobre julgamento. Há livros do julgamento de Nuremberg, há de um Ellison Tulsa, ou Tussa, agora não me recordo bem o nome, também sobre julgamento de Nuremberg. Há uma outra obra sobre o nacionalsocialismo que é do Lawrence Rees, que também é bastante interessante. Há uma obra sobre o julgamento de Nuremberg, que são as entrevistas com aqueles personagens todos, nos momentos que merodearam, que estavam ali, que circundaram a prisão de todos eles durante a ocorrência do julgamento, que é uma obra do Leon Goldenson, que também é bastante interessante. Então, vejam, dá para estudar o fascismo do ponto de vista teórico, dá para estudar o fascismo do ponto de vista histórico e do ponto de vista psicológico. E, às vezes, esse aspecto psicológico é menosprezado. Não se trata de aprender a conversar com um fascista, se trata de aprender a combater o fascista e evitar o fascismo, porque, uma vez instaurado, o preço é mais caro. Não sei se lhe respondo qualquer coisa, pergunte de novo, aí que tenho prazer em complementar. Verdade, verdade, Tarsic, qualquer coisa você responda, mas eu acho que a professora aqui já mencionou muito mais do que cinco autores, você já tem uma lista inteira, uma biblioteca toda para além. Inclusive, Hannah Arendt, na origem do totalitarismo, acho que também seria legal mencionar. Tem um interessante autor com dois livros importantes, que é o William Hay, que trata do aspecto da psicologia, então, até a psicologia de massas é um livro, e um outro livro cujo título pode parecer pouco chamativo, se a pessoa não estiver informada do seu valor, que é Escute Zé Ninguém. É uma análise de um homem que é da área da psicologia, que descobre ou que teoriza sobre uma personalidade média, como, digamos, no direito à linguagem, o homem médio, como ele se comporta, e como ele está disposto, em muitos casos, a servir a um regime altamente opressivo e ainda bater palmas, se presta como massa de manobra e como servo, basicamente, aqui retomando outros autores que, do ponto de vista político, tinham tratado disso muitos anos atrás. essa adesão, né? Vou colocar aqui também, só para a gente ler e não deixar para trás, aqui um comentário super carinhoso da Marlene, ela colocou, não sou advogada nem sou estudante de direito, mas gosto muito de aprender e perceber que já podíamos ter aprendido com a história, precisamos saber para agir. Parabéns pela forma didática e clara. Não podia deixar passar esse comentário tão carinhoso da Marlene. A próxima pergunta é do Marlon Gabriel e ele diz, professor Roberto, alguns criticam a decisão do STF de competências federativas contra a pandemia. Como Schmidt, e aí eu troco só aqui o tempo verbal, avaliaria a tensão da interpretação entre poder político e judiciário neutro na política? Então, não sei se no evento anterior o colega comentou, chegou a ser alvo de diálogo, porque, veja, Kelsen, ele afirma, reafirma o poder do judiciário, de uma corte, como depois foi criada na Áustria, uma Suprema Corte para definir a questão da constitucionalidade. Já no Carl Schmitt a questão é outra, na questão schmittiana, na teoria schmittiana, nós vamos resolver isso na esfera da política. Então, não é um judiciário aparentemente neutro, imparcial, vamos entrar nessa questão agora, que definiria a questão. Essa questão da constitucionalidade ou não seria definida na esfera política. Então, aqui está o grande debate. O guardião da Constituição para o Kelsen é o judiciário, é a Suprema Corte. Para o Carl Schmitt é o Reichs presidente. Então, quer dizer, aqui no caso, para não fugir pontualmente a pergunta do Marlon Gabriel, quer dizer, o Carl Schmitt estaria propenso a pensar que quem tem que dar a última palavra é o Reichs presidente, é o executivo. Sim, não teria nem a legitimidade do judiciário nesse caso. e vou colocar aqui a pergunta próxima do nosso colega, parte do grupo também, Fernando Idela Sérder, diz, professor, quem é o soberano no Brasil dos nossos tempos? Vamos começar a falar do nosso país. Nós estamos aí, o professor Idel certamente conhece aquela máxima do Carl Schmitt, soberano é quem decide sobre estado de exceção. Então, quem decide sobre estado de exceção hoje no Brasil não me parece ser, não poderíamos localizar muito mais do que as forças armadas, pelo que nós observamos ultimamente. Já tivemos muito lá atrás o TRF4 fazendo uma referência em uma determinada decisão, sustentando que o juiz Moro poderia decidir, a vara de politica, a décima terceira vara poderia decidir de acordo com alguns critérios diferentes, etc, mas porque estávamos num período de exceção. Aí chama lá alguns argumentos de uma decisão antiga lá do STF, bem, coisa incrível para dizer o mínimo em ser educado, polido com o tal do, com esses personagens que compõem a Câmara, o TRF4. Mas bem, o fato é que, de acordo com a teoria schmidtiana, soberano é quem decide sobre estado de exceção. E hoje, quem decide sobre estado de exceção no Brasil, conforme nos propõe o professor Lideu? Bem, certamente o Supremo Federal Federal está interessado em não permitir, supostamente, em não permitir a implementação de um estado de exceção. e partindo do pressuposto de que existe alguém interessado em implementar esse estado de exceção, certamente a força para isso. Quem tem é quem esteve agora há poucos dias, dia 22 de maio, em uma reunião absolutamente apocalíptica, do ponto de vista político-constitucional, reunido ao redor das nove da manhã, oito e meia, com uma tríade de militares a decidir se fecharia o Congresso ou não. o Supremo Tribunal Federal não, ou pelo menos substituiria os seus ministros, assim, sem apoio legal qualquer. Pelo que diz a revista Piauí, houve, digamos assim, a definição por parte do presidente de que isso seria feito. Mas, de qualquer forma, os militares estiveram de acordo com isso. Agora, particularmente, não me parece que a presidência hoje tenha força suficiente para definir o que fará, o que será feito em termos de implementação de um regime de exceção, que me parece que são as forças armadas, efetivamente, quem darão a palavra final, e não, efetivamente, a presidência da República. Tanto é que esse, digamos, golpe, dentro do golpe, não foi dado por um motivo, porque os militares desaconselharam. Em princípio, estavam de acordo, pelo que diz a narrativa da revista Piauí, dois militares, Braga Neto estava de acordo, Azevedo estava de acordo, Azevedo Ramos, os dois presentes, chegando atrasado o general Heleno, aí ele, pois é, quem sabe, e tal, e depois, finalmente, toma uma posição de que ainda não é o melhor momento, ainda não é o momento adequado. Ora, se ele diz que não é o momento adequado, o momento adequado futuramente poderá vir, e se poderá vir, serão as forças armadas que dirão quando é e quando não é o momento adequado, juntamente com os outros dois que já tinham dito que era o momento adequado. Então, me parece, a raiz da boa pergunta que o professor lhe deu, que, bom, quem decide sobre o estado de exceção no Brasil é o soberano, e o soberano, como queria, ou o suposto soberano que queria dar o golpe fechando o Supremo dentro do golpe, se ele não pôde porque as forças armadas não apoiaram, bom, então, o soberano são as forças armadas, professor lhe deu. É isso que eu sugiro, como resposta à sua pergunta. Perfeito, professor. Próxima pergunta, já temos várias perguntas, já vou deixar aqui mencionado que temos bastante. A próxima pergunta é do Leandro Scalabrin, ele diz, qual é o papel da negação do multiculturalismo em Schmidt para fortalecer os estados autoritários? Interessante pergunta, porque, veja, aparece na teoria da construção, mas também aparece no livro sobre a democracia do Carl Schmitt de 1923, a crise da democracia parlamentar, que eu mencionei aqui rapidamente, da editora escrita de 1996, uma edição até que está um pouco esgotada, pelo que me consta aqui no Brasil. Mas, há uma crítica à heterogeneidade, há um elogio à homogeneidade. Então, essa ideia da homogeneidade, ela vai ser recuperada depois no Schmitt do período nacional socialista, apoiando a construção de um Estado homogêneo, e a partir daí, inclusive, da eliminação dos diferentes, da eliminação dos judeus. Isso vai ser possível encontrar no Schmitt essa defesa. Inclusive, aquele texto da Fira Schitts das Rectes que eu acabei de mencionar. Nós estamos ali eliminando dissidências, no caso, dissidências políticas, mas podem ser dissidências de outro tipo. Podem ser pessoas identificadas como inimigos a partir da raça. Então, o Leandro, quando propõe, qual é o papel da negação do multiculturalismo? De fato, Schmitt nega o multiculturalismo, nega o multiracialismo, se quisermos dizer assim, porque vai bater palmas, vai apoiar a perseguição racial e o extermínio de judeus. E isso fortalece, fortaleceu naquele momento a concepção de um Estado totalitário, mais que autoritário. Agora, em outros contextos históricos, a persecução do diferente, a persecução do dissidente, ela também fortalece o regime autoritário. Fortalece. Agora, nós não podemos saber se o fortalecimento do regime autoritário através da eliminação do diferente, ele, digamos assim, vai encontrar um termo, vai encontrar um momento final apenas, digamos, num médio combate, se é que se pode dizer dessa maneira, ou se vai chegar às raias da eliminação. Nós não podemos transigir com o primeiro passo sequer. Nós nunca podemos transigir e aceitar sequer o primeiro movimento, no sentido de manifestar indignação com a existência do outro. O outro é a condição para que eu exista. A minha identidade como pessoa, a minha afirmação como pessoa, sempre depende da existência do outro. Em um regime democrático, isso, então, é a maior das verdades. Nós precisamos entender o regime democrático, aqui eu retomo um conceito schmittiano, que é da complexo opositorum, que aparece lá o conceito no livro Politisch, no romanticismo, no catolicismo romano em formas políticas de 1923. Conceito que, basicamente, diz o seguinte, nós temos uma complexidade dentro da unidade. Nós temos na Igreja Católica uma complexidade e uma multidiversidade de pessoas e de ideias dentro de um conceito só de Igreja, cujo ápice é ocupado pela personalidade, pela figura infalível do Papa. Então, sem que a democracia tenha que ter esta figura infalível, retirando este elemento fora, nós devemos pensar a democracia como esse espaço de convivência comum entre diferentes e pacífica. O que ser pacífico não quer dizer que não tenha conflito, quer dizer que não há espaço para eliminação. E aqui podemos citar também a Chantal Muffe, com a ideia do antagonismo, que é um conceito diferente do Carl Schmitt, que é o do amigo-inimigo, que é o eixo da obra ou o conceito do político, da Beg Rifters Politischen, que vocês já terão ouvido falar. Então, trabalhar com a ideia da inimizade é uma coisa, trabalhar com a ideia do conceito de conflito e de, digamos assim, oposição de ideias está dentro do jogo democrático. Agora, quando alguém entende que o conflito de ideias coloca o outro na posição de inimigo, está assumindo a posição que é autoritária e possivelmente disposto a eliminar o outro. Então, aqui, o multiculturalismo e as diferenças naufragam fragorosamente, naufragam de uma forma violenta em prol do nascimento, ainda que lento, de uma cultura autoritária e que é isso que nós devemos evitar. Então, a pergunta que faz o Leandro Scalabrin sobre esse papel da negação do multiculturalismo em Schmitt é muito importante, porque nós devemos reafirmar o papel do multiculturalismo. Nós devemos reafirmar o importantíssimo papel de proteção das culturas indígenas, de outras formas de viver, de ver o mundo. É uma outra cultura, é um outro universo. Nós, hoje, no Brasil, estamos consentindo que algumas pessoas organizem a morte de uma outra cultura, de uma outra forma de organizar a sociedade, que nos poderia, no limite da ignorância e da falta de humanidade, ser útil, se fôssemos apenas pragmáticos, se fôssemos apenas utilitaristas. Mas isso é o que não recomenda a humanidade. Nós temos que agir em defesa dos indígenas em prol de valores como humanidade, solidariedade, fraternidade, algo que o catolicismo recomenda e a ética humana não dispensa. Exatamente, professor. Inclusive, dizer que odeio o termo povos indígenas tem uma alta carga autoritária e antagônica, como o senhor disse bem em Chantal Mufo. A próxima pergunta que é um pouquinho longa, então eu vou colocando devagarinho, é do professor Flávio Bastos, do Mackenzie, vejo o professor que está nos assistindo, e vou lendo aqui aos pouquinhos porque ela tem três partes, então vamos lá. Ele diz, prezado professor, Carl Schmitt escreveu que todos os conceitos, representações e vocábulos políticos têm um sentido polêmico, eles têm em vista um antagonismo concreto, estão ligados a uma situação concreta cuja consequência última é um agrupamento amigo-inimigo. Poderia comentar, a continuação aqui, poderia comentar essa frase, quando Schmitt aborda o político? Essa frase, a não me falar memória, é um trecho do conceito do político, essa obra que nós comentamos aqui, que nasce em 1927 e vai ser publicada na sua versão mais bem acabada em 1932. Então, do conceito do político, o que nós precisamos entender aqui é essa oposição que nós temos entre o amigo e o inimigo. O político para o Schmitt é entendido a partir desta chave de oposição radical entre o amigo e o inimigo. Recordando que a figura do amigo não é muito destacada no Schmitt. O foco do Schmitt é realmente no inimigo. Pode parecer curioso, mas nem no Schmitt nem nos comentaristas aparece tanto esse destaque para a figura do amigo, do papel do amigo. Não. O foco todo é no inimigo. E como é que ele se mostra? Então, o inimigo no Schmitt ele é passível até de extermínio. Ele pode até ser exterminado. E curioso porque ele chega em algum trecho da sua obra a mencionar a possibilidade do uso de câmaras de gás. E isso muito antes da constituição do regime em 1933. Então, essa é uma questão chave que é levantada pelo professor Bastos sobre o choque, sobre o papel do inimigo e remete um pouco à questão que eu comentei na questão anterior de que a Chantal Muff entende a política a partir de uma situação de conflito, de oposição, de antagonismo. Mas o antagonismo que é diferente do que aparece, por exemplo, nesse trecho que o professor Bastos pensa da obra do Schmitt. São coisas realmente distintas. O Schmitt apostando pela possibilidade do recrudescimento da violência que leve a que um regime elimine o seu inimigo, a que alguém, algum particular, elimine o seu inimigo com vistas a mantê-lo, a manter o seu poder. Enquanto que, pelo aspecto da leitura da Chantal Muff, que é uma leitura muito interessante, uma grande intelectual, ela aponta para esse aspecto do conflito e da convivência dos contrários dentro de parâmetros democráticos. Então, nesse trecho aqui há referência ao polemós, essa expressão grega. Mas vou procurar me conter um pouco mais nas explicações, porque, como são muitas, não quero deixar ninguém tanto tempo na fila também. Verdade, temos cada hora chegando mais perguntas, mas, segundo o tempo, que é um sucesso. Verdade, verdade, são bem capciosas, a gente brinca, né? Então, o Rogério Nunes faz a próxima pergunta, vou colocar aqui, ele diz, caro professor Roberto Bueno, a posição antiliberal e antidemocrática de Schmidt pode ser compreendida como sintoma de uma concepção de mundo que vê a modernidade como um processo decadente? Pois é, de fato, Rogério, Carl Schmitt, ele lê um pouco o seu contexto histórico, político, e eu comentei na exposição que ele sempre tenta responder ao seu tempo, ele lê um pouco com as lentes do conservadorismo revolucionário. E um pouco dessa lente é a do Oswald Spengler, que escreveu uma obra notável, muito conhecida, que é A Decadência do Ocidente, em alguns casos publicada em dois volumes e tal, que no Brasil está traduzido há muito tempo em português. Então, o Schmidt vê essa decadência como a decadência também do liberalismo, da cultura parlamentar, da cultura democrática. O Schmidt vai fazer uma crítica na democracia parlamentar nesse livro de 1923 que eu já citei aqui, publicado pela Editora Escrita no Brasil de 1996, é o seguinte, ele diz que o parlamento deixou de cumprir as funções para as quais ele foi principalmente criado na Inglaterra, que aquele modelo, que aquele ideal que ele nasceu para cumprir, ele deixou de cumprir. Bem, aqui é interessante essa forma como ele, digamos assim, opõe as virtudes do parlamento. Porque, veja, sempre que nós, contrapomos a prática de alguma instituição a um modelo ideal, o modelo real sempre sai perdendo. Sempre sai perdendo. Não há nada, efetivamente nada, que nós comparemos a um modelo ideal ou que o modelo real não esteja aquém. Sim, sempre acontecerá isso. Agora, qual é a solução do Schmidt? É acabar com o modelo real. É acabar com o modelo, inclusive, acabar com o parlamentarismo. Então, nós poderíamos ter um outro modelo qualquer. Então, veja, como diz o Rogério, se essa posição antiliberal e antidemocrática pode ser compreendida como um sintoma de concepção de mundo que vê a modernidade como processo decadente. Sim, para o Schmidt há essa decadência da modernidade. Era preciso criar um outro modelo. E esse outro modelo vai ser identificado por ele como nacional socialista. Assim como foi por Heidegger. Quer dizer, há uma crítica tanto, como eu mencionei em outro momento, ao modelo capitalista e ao modelo socialista. Comunista, no caso. Comunista russo. Não vamos esquecer da Revolução Russa ali de final da década de 10, que está ali no mesmo espaço de tempo que no final da Primeira Guerra Mundial, que é quando vai ser criada a República de Weimar, que é quando vai ser criada a Constituição de Weimar. Então, na Alemanha, estão todos respondendo de uma ou de outra forma a ameaça comunista. ameaça comunista russa, da Revolução Russa. Então, queriam fugir dali, mas queriam fugir do materialismo capitalista. Isso também está dentro do espírito dos homens conservadores do período. Então, a decadência do Ocidente está, digamos assim, dentro do texto do Schmitt, de uma maneira mais ou menos clara em alguns momentos, mas ela está contida ali. Está contida ali. Mas isso sim, o fascismo italiano, ele tem um aspecto quanto à modernidade, quanto ao aspecto de modernidade que o Rogério comenta, que é diferente da forma como está encarado lá no nacionalsocialismo alemão. Se vocês forem ler, o fascismo italiano, ele é, digamos assim, pró-moderno. Ele é, digamos assim, pró-científico, pró-cientificista. E o nacionalsocialismo tem umas características algo diferentes disso. Mas aí nos levaria a outro rumo, mas pelo menos fica aqui. a referência. Perfeito, professor. Agora nós temos duas perguntas que, com a permissão dos colegas, eu vou colocar ao mesmo tempo, porque elas tratam do mesmo tema. A primeira é do Rustom Mota, ele diz assim, o senhor poderia fazer um paralelo daquele momento do apoio das empresas e do uso da propaganda para massificar aquela ideologia com o que vivemos no Brasil atual? E aí na mesma atuada, pelo menos com o mesmo tema, de novo, o Leandro Scalabrin diz, como o Estado autoritário se relaciona com as empresas, o campo econômico? Como ficam as mediações entre direito público e privado? Muito interessante essas questões. Agradeço ao Leandro, que já tinha feito outra questão, e agora as que ele apresenta, e ao colega anterior, o Rustom Mota. é fato que nós temos um imbricamento, e o Lucas, esse autor que eu mencionei antes, ele faz uma relação também sobre essa questão de que o fascismo, ele está conectado com o poder econômico. Assim também o Trotsky, ele vai fazer essa referência à ligação do poder econômico com o fascismo. Na Clara Zetkin, nós vamos poder encontrar um pouco dessa ligação também, de que o capitalismo, ele não convive de maneira desarmoniosa com alguma das versões do fascismo. E aqui, o Rustom e Leandro, preciso fazer um pequeno parênteses. Há autores que sustentam que fascismo é apenas o que aconteceu na década de 20 e 30 na Europa. Há autores que sustentam que apenas se pode falar de fascismo na Europa, mesmo que não seja na década de 20 e 30. Ou seja, há alguns que dizem, não, fascismo, e não, fascismo é só o caso italiano e alemão. Outros, não, também espanhol e português, mas fora da Europa também não dá mais. Agora, a minha interpretação é a seguinte, o fascismo tem um outro DNA. O DNA do fascismo, e não estou sozinho, mas a minha leitura específica é essa, o DNA do fascismo é a organização para matar, organização para deixar morrer ou contemplar a morte de qualquer maneira satisfeito com a provocação de sofrimento e dor em escalas gigantescas. Resumindo um pouco o que penso é isso. Então, onde nós tivermos alguma coisa parecida com isso, podemos pensar, se não é fascismo. Não importa se a farda é marrom, se a farda é verde, se usam estandartes ou se não usam estandartes, isso são aspectos relevantes para uma análise mais detalhada, talvez. Mas eu acredito que para falar de fascismo ou neofascismo, poderíamos atentar um pouco mais a isso, e também a questão da propaganda, da manipulação, manipulação de massas, de torcer o real, torcer a realidade para obter adesão das pessoas. Bem, então, naquele momento, como eu mencionei anteriormente, nós tivemos o apoio do empresariado, das empresas, de banca, grande setor financeiro, e há documentação disso, se trata de dedução. Há documentação de encontros de Hitler com o pessoal das empresas alemãs do período e tal, que financiaram a ascensão do nacionalsocialismo. Que, por certo, é também muito importante mencionar, o NSDAP, o Partido Nacional Socialista, não chegou ao poder com maioria. Não chegou ao poder na Alemanha com maioria. Foi através de eleições, eleições que o professor Lilias Dias na Espanha sempre questionou que foram eleições marcadas por violência, não foi por tranquilidade total, por manipulações no período pré-eleitoral, mas, de qualquer maneira, não chegaram ao poder com maioria de 50% mais um que seja. Não. Eles cresceram muito relativamente ao que tinham inicialmente de cadeiras no parlamento, mas tiveram que compor com outros partidos para conseguir a maioria. Aí foram, aí teve a nomeação, desculpe, de Hitler. De qualquer maneira, existe esta manipulação da propaganda. De qualquer maneira, é indispensável para um regime desses manipular a propaganda para conseguir acender e se manter no poder. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, me parece importante, é que a direita, a extrema direita, não tem condições de apresentar um programa que as pessoas naturalmente se identifiquem com ele. Vejam, como é que um ser humano vai se identificar com um programa que apresente, olha, o senhor vai ter menos direitos trabalhistas. O senhor não vai receber salário mínimo, o senhor vai receber por hora o que for possível pagar quando o empresário puder pagar. O senhor não vai ter justiça do trabalho. Se tiver que reclamar, o senhor se entenda com o leão. E se você chegar a um acordo, a zebra e o leão, então está tudo certo. Se não tiver acordo, uma pena. Quer dizer, tem certas políticas que não são passíveis de ser apresentadas como um programa eleitoral. Podem, depois de chegar ao poder, ser aplicadas com certos subterfúgios, mas previamente não tem como apresentar. Então, a manipulação eleitoral é tudo para que essas pessoas cheguem no poder. Depois de estar no poder, tem que existir um outro tipo de manipulação para tentar convencer as pessoas de que aquilo pode ser benéfico para elas. Mas a manipulação é central, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da propaganda. Na época, existia o quê? Existia uma Lenin Riefenstahl, por exemplo, uma cineasta fabulosa. existia o cinema, que as pessoas frequentavam muito, existiam postes nas ruas onde era possível colocar propagandas, jornais, folhetos dos mais diversos. Então, a publicidade corria por ali. Peças de teatro eram controladas, só podiam ter peças favoráveis ao regime, músicas, orquestras. Então, os judeus foram expulsos das orquestras, os maestros foram expulsos, artistas judeus foram expulsos do cinema, etc. Então, havia o controle por ali também. Hoje, o controle é de outra maneira. Hoje, o controle não passa apenas por ali. Agora, em um caso de país como o Brasil, onde a TV é aberta, ela tem um significativo poder, obviamente que a TV é aberta, precisa ser controlada. E esse controle é fácil de observar. Não tem um sensor dentro das televisões, não tem um sensor para informar o que pode e o que não pode, mas todos sabem que trabalham lá dentro o que é que pode e o que não pode. ser dito, falado, quem pode ser entrevistado ou não. Há casos de entrevistadores que têm uma pauta a cumprir, precisam de uma opinião. Então, não pode buscar uma pessoa que tenha opinião contrária, buscar aquela pessoa que vai reforçar aquele ponto de vista. se vai trazer um entrevistado a um programa, tem que trazer um entrevistado que reforce aquele ponto de vista. Eu não preciso citar exemplos, vocês já viram vários programas nas televisões onde tem três pessoas num debate que debatem para afirmar a mesma coisa. E que debate é esse? Então, fica claro que existe esse tipo de controle. Durante quanto tempo uma determinada rede de televisão no Brasil não apresenta candidatos do maior partido de oposição? Isso é controle, obviamente é um controle, uma censura, um filtro, podemos chamar como quisermos, de maneira mais ou menos clara. Então, existe um propósito de massificação e de controle ideológico. Observem vocês até em tempos passados. A grande mídia, vocês já viram na grande mídia uma entrevista de meia hora com um anarquista? Não estou levando aqui, não estou debatendo se o anarquismo deve ou não ser defendido, não é essa a questão. Vocês já viram uma entrevista de meia hora num grande programa da Globo News com um anarquista, com um professor, vamos colocar, já de um intelectual anarquista, ou de um intelectual que defenda que os bancos não devem existir, ou de que a rentabilidade dos bancos deveria ser quebrada pela metade, ou de que os lucros do exterior das empresas transnacionais que trabalham no Brasil devem ser taxados fortemente. Quer dizer, são ideias que deveriam transitar porque a mídia é um espaço onde a pluralidade deve existir, independentemente de que nós defendamos ou não. O único, o único limite para a liberdade de expressão, entendo eu, o professor Pedro depois pode posicionar de acordo com o que pense, agora, de acordo com a minha interpretação, o único limite para a liberdade de expressão é a intolerância. Eu defendo a ideia de que aos intolerantes não cabe ser, com a intolerância não cabe ser tolerante, porque o intolerante quer justamente acabar com o regime da tolerância, ou seja, o propósito do intolerante é acabar com o espaço que nós estamos dando a ele. Então, a intolerância em si seria o limite, a fronteira última, como, por exemplo, na Alemanha existe a interdição a que os nacionalsocialistas ocupem espaços públicos para defender o nacionalsocialismo, que parece muito razoável e daí eu extraio essa defesa que eu faço. Então, é interessante que a gente veja como esses mecanismos de interdição e controle, eles continuam acontecendo. Muito embora exista um mecanismo de controle para, por exemplo, uma ideia anticapitalista, mas não existe um mecanismo de controle para uma ideia pró-fascista. É algo também a chamar a atenção. Fico a dispor, não sei se eu respondi exatamente as questões, mas fico a dispor se ficaram amarras aqui para fazer. Claro, os colegas que vão poder dizer melhor, mas, na minha opinião, se eu respondi até bastante, até a mais. Perfeito. Temos a próxima pergunta, é um pouquinho mais longa, do Carlos Lopes Ramiro. Ele diz o seguinte, parabéns, professor Roberto, pela exposição. O ponto de sua hipótese que liga Schmidt ao pensamento conservador autoritário é bastante interessante e, ao que me parece, permite pensar a fundamentação teológico-política de uma teoria constitucional da inimizade. Assim, a fim de pensar os fundamentos da exceção, parece importante considerar a ideia do Estado da exceção como um combate à situação limite. Gostaria de ouvir a respeito desse conceito. É bastante instigante a questão apresentada pelo Caio Ramiro e gostaria de me fixar um pouco nessa questão do Estado de exceção como um combate à situação limite. De fato, o instrumento, ele é bom, o instrumento deve ser usado, deve ser previsto, perdão. Por que de um Estado de exceção, dependendo do conceito do Estado de emergência como foi pensado, o Asnam et Zustand, é porque há situações em que não é possível ao legislador prever o futuro nos seus detalhes. Há situações graves, gravíssimas, que o legislador não pode antever. Isso é algo bastante claro na teoria do direito. Então, seria indispensável prever conceitualmente e porto de um poder extraordinário para situações absolutamente impensáveis. Mas, bem, como fazer isso? Esse é o eixo da questão. Não atribuir a uma figura apenas, a um personagem isoladamente, o poder de instaurar sem quaisquer limites, sem controle. Aqui, um pequeno parênteses na questão que o Ramiro propõe, que é a seguinte. Veja, hoje nós nos encontramos no Brasil com um poder que tem um personagem, um, apenas um, de decidir se vai instaurar ou não um processo de impeachment. Quer dizer, existe um país inteiro ou contra ou a favor olhando para as mãos de um personagem, para os sinais que um personagem dá, para palavras que ele diga, que não diga, ou o silêncio que ele usou para saber se ele vai tomar a decisão que soa óbvia aos mais desatentos da imperiosidade conceitual de que um processo de impeachment seja instaurado porque razões não faltam. O problema para o processo de impeachment hoje parece esse. Tem razão demais, tem motivo demais e tem coragem de menos. Tem homem de menos com poder demais. Está faltando espírito público para defender o maior interesse da nação que são as vidas. Não existe nada mais importante do que as vidas humanas em um sistema político e jurídico. Quando os personagens não se prestam a proteger as vidas dos cidadãos, para que estão ocupando os cargos? Se não têm a capacidade, deveriam declinar dessas posições que ocupam, porque não há nada mais importante, não há reforma mais importante do que 100 mil vidas. Não há nenhum tipo de reforma econômica, política, tributária mais importante do que 100 mil vidas. Ou nós protegemos as vidas dos cidadãos ou quem não as protege não serve para ocupar funções públicas de alta relevância como as que ocupam hoje. Então, no caso do estado de emergência, hoje nós estaríamos numa situação dessa. Hoje nós estaríamos numa situação dessas. Mas, que a quem caberia declarar o estado de emergência? A uma figura só? A um personagem só? Eu creio que nós devemos pensar numa pluralidade de competências, talvez numa pluralidade de controles para que fosse deflagrado esse processo. Não tenho aqui a resposta pronta e bem acabada para o Caio, mas a questão é muito rica e um dos encaminhamentos que eu acredito que a gente poderia pensar a partir dela é esse. Que tipo de poderes, que tipo de competências, perdão, poderiam ser atribuídas a quais personagens para constituir um grupo de figuras de figuras com o poder para declarar o estado de exceção e que logo tivessem controle de algum outro grupo do parlamento, do parlamento especificamente, sobre o momento da declaração e da cessação do estado de emergência. Porque, efetivamente, hoje, se nós tivéssemos na figura do executivo nos termos da Constituição, conforme está posta a declaração de algo parecido, seria catastrófico. Porque nós temos um poder, ao meu ver, nós temos um regime militar. Nós vivemos hoje um regime militar. Onde há um grupo de militares que projetam a possibilidade de que se declare ou não o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, quando militares pensam que isso pode ser uma possibilidade, nós já estamos colocando essas mesmas figuras, e aqui trago a pergunta do professor Ideu que foi feita anteriormente, estamos colocando esses personagens acima da Constituição. Eles se colocaram, nós não. eles se colocaram acima da Constituição. Eles foram eleitos para seguir os termos da Constituição, exerceram seus poderes nos termos da Constituição. Agora, se essas figuras já se colocam numa posição tal, capaz de suspender a Constituição, capaz de substituir os ministros, eles estão declarando o estado de exceção, sem competência para fazê-lo. Sem competência para fazê-lo. E aí que eu proponho a guisa da pergunta que foi feita pelo Caio Ramiro, que nós poderíamos começar a pensar num outro tipo de artigo, num outro tipo de legislação, para atribuir competências à declaração do estado de exceção. Porque, como está hoje, me parece que não atenderia aos nossos propósitos. Ao contrário, talvez o sucesso acontecesse ainda mais males ou ainda envernizaria com legitimidade e legalidade a ideia de estado militar sobre o qual nós vivemos, na minha hipótese, na minha interpretação. Perfeito, professor. Vou aproveitar aqui o comentário do colega Claudinei dos Santos, que diz, grande aula, vou assistir depois para anotar as referências bibliográficas. Só para dizer para todo mundo, fiquem tranquilos, a live ficará salva. Portanto, mesmo quem perdeu algum comecinho ou perdeu alguma parte, vocês podem ver quantas vezes quiserem. Em seguida, temos a pergunta, eu não consigo identificar o nome, mas o login dele é mestre insólito e diz, Roland Freisler, não sei, não fala alemão, foi o jurista nazista mais conhecido, o juiz, aliás, nazista mais conhecido. Havia muito mais juízes como ele e eram todos fanaticamente fiéis a teorias de Timit? Bem, agradeço pela pergunta ao mestre insólito, e auto-identificado mestre insólito, mas gostaria de tomar um cuidado em afirmar, porque perguntas assim são perigosas, diz ele, todos eram fanaticamente fiéis, bom, o todos é um pouco perigoso afirmar que todos fossem, mas certamente nós teríamos no mínimo muitos. Por quê? porque quando o nacionalsocialismo ascende ao poder, eles fizeram uma eliminação, eles fizeram um expurgo de todos os que não aceitaram jurar um novo regime. Judeus, retirados todos, mas todos servidores públicos que não juraram fidelidade ao regime foram retirados, além do mais. então os que ficaram juraram e os juízes também, todos os servidores públicos, etc. Então todos estavam lá sob juramento. Agora, mesmo sob juramento, poderia ter os mais entusiastas e os menos entusiastas, né? E Roland Freisler foi efetivamente um juiz dos mais entusiastas, se não o mais entusiastas do regime. Isto, quanto a isso, não há dúvida alguma, né? Há algum livro, não sei se o mestre insólito, né? Sabe disso, mas há uma tradução de alguns textos do Roland Freisler para o espanhol, né? Então se o mestre não leu, quiser ler, vai encontrar alguma coisa dele em espanhol também disponível, né? Mas então, assim, havia mais juízes? Havia juízes certamente entusiastas, né? Talvez alguns menos conhecidos, mas é que o Roland Freisler ocupou a posição de relevo. Inclusive na internet tem alguns vídeos que mostram ele em funções, né? Ele em funções, meus caros, era mais ou menos como um juiz que vocês já ouviram falar aqui no Brasil, né? Eles enfrentavam o réu, levantavam a voz para o réu, levantavam da cadeira, brandia, achincalhava com o réu, né? Ou seja, era um show de horrores. Era o show de horrores do, digamos assim, da cultura jurídica típica do nacionalsocialismo, né? Típica do nacionalsocialismo. Se vocês, eu aconselho, inclusive, né? que possam ouvir alguns trechos, né? Deste áudio que está disponível na internet do Roland Freisler, para vocês observarem o que é que um juiz não é, né? Que é um juiz parcial. Um juiz parcial não é um juiz, ele é outra coisa. Ele é um ser humano que vestiu uma toga e pegou um código e tem poder para aplicar alguma pena. Mas não é um juiz não é um magistrado do ponto de vista que a nossa tradição jurídica ocidental concebe um magistrado, né? Efetivamente, não é. Assim como também nós temos outros personagens que o professor Pedro tantas vezes já falou a você, já apresentou a vocês, né? Quer dizer, a Lava Jato hoje não é mais, né? Esse organismo, né? Está quase inclassificável, né? Não é, não exerce funções jurídicas, né? Como o professor dizia o professor Pedro é um organismo político, né? Com fins eleitorais. Já sabemos até daqueles 2 bilhões e tanto. Então, há uma preocupação política. O Roland Freiser, inclusive, se o professor Mestre em história do Me permite, né? É recordar. Morreu sob circunstância trágica, né? Houve um bombardeio em Berlim e ele lá dentro do tribunal foi correr para pegar um processo e caiu uma parte do teto e ele morreu naquelas circunstâncias trágicas, né? Mas é curioso porque os vários julgamentos que ele fez, o Freisler, eles foram gravados secretamente, né? E era para ficar aquilo sob sigilo, né? Não era para ser divulgado. Mas após o fim do regime, etc., descobriram as gravações, né? E aí, bom, aí trouxeram a público, né? A atuação dele, né? Inclusive, alguns militares que estavam sendo julgados, etc., que tinham sido considerados traidores, etc. E ele se dirigia a essas pessoas da forma mais desairosa que vocês possam imaginar, né? É isso. Perfeito, professor. Se me permite o Jô Verlândio aqui, vou passar a pergunta do Marcelo na frente, só pela força do tema. Porque acabou de dizer, professor, seria possível uma análise da Lava Jato a partir do conceito de estado de exceção de Schmidt? É, acabei de passar por ela. Mas também não podemos deixar de mencionar a referência do professor Bastos, né? Que acabou de dizer algo muito correto. Parabéns, Natália, pela condução dos trabalhos. Ah, não, imagina. A gente lê a gente. O professor Bastos está muito correto na sua observação. Então, Marcelo Dias, efetivamente, alguns paralelos, né? Eu, inclusive, tentei fazer. E tenho ainda um livro em andamento sobre isso, mas não pude concluir, porque os sobressaltos diários são vários. E a gente escreve várias coisas em paralelo e tal. Umas a gente vai terminando, essas outras estão ficando um pouco para trás. E uma delas contém um pouco dessa sua preocupação, né? Um dos trechos e tal, contém um pouco dessa sua preocupação da questão da Lava Jato a partir do conceito de exceção, né? Que não é uma coisa que eu tenha terminado ainda de escrever. Mas, veja, de fato, quando foi utilizado, e vocês todos recordam perfeitamente, né? Aquela expressão República de Curitiba, né? República de Curitiba. Vários advogados que trabalharam lá diziam, não, lá é um outro código penal, lá é uma outra Constituição, é outra coisa. Não é a Constituição brasileira que vale. A presunção de inocência não vale. As prerrogativas dos advogados, não, também não valem, né? A questão da gravação, né? Vejam o absurdo a que se chegou, né? Quer dizer, gravar um escritório de advocacia inteiro, nem pela metade, nem um terço, nem um advogado de defesa só. Isso é inaceitável, né? É um absurdo, é um rematado absurdo. Isso é algo que em nenhum lugar do mundo ocidental, onde tem uma Constituição como a nossa, da nossa, da mesma família, isso jamais pode ser objeto de que não seja uma grave anulação e uma grave pena ao juiz que tenha tido a ousadia de praticar algo assim. A ousadia de praticar algo assim, né? Um juiz desse tipo, e todos que estivessem envolvidos numa ação desse tipo, teriam de ser sancionados, exemplarmente, para que ninguém mais repetisse um ato desse. Agora vejam, por retomar a questão anterior da imprensa, né? Se tivéssemos uma imprensa comprometida com os fatos, na época teria denunciado isso claramente para toda a população, como também teria denunciado a ilegalidade da divulgação das gravações da presidente Dilma Rousseff à época, coisa que jamais poderia ter sido feita. Com toda clareza, está na Constituição. Não é uma questão partidária, não é uma questão política, é uma questão técnica, literalmente técnica. Não precisa nada mais do que uma leitura simples da legislação para chegar à conclusão de que aquilo foi absolutamente legal. Tanto é que o juiz Moro, na época juiz, procurou justificar-se, dizendo que era uma interpretação sobre a necessidade política, etc., como se o juiz tivesse competência para decidir sobre, com base em critério político, que pode e que não pode ser trazido ao público. E depois acabou se desculpando, como se uma desculpa por um pecado, por dizer de alguma maneira, daquele tamanho pudesse ser apresentada, e muito menos a desculpa aceita. Portanto, Marcelo, certamente, a Lava Jato pode ser analisada a partir deste conceito de exceção, embora não declarado pelo soberano, embora não declarado pelo soberano, que na época, não sequer, digamos assim, sendo a presidência da República, a presidência da República, na zona da presidente Dilma, etc., se comportou de uma forma, digamos, extremamente republicana, se é que me permitem extremamente nesse contexto. mesmo com desvios sérios ocorrendo no judiciário, no Ministério Público, e até na Polícia Federal, não houve uma tentativa de enfrentamento e de enquadramento das instituições, quando, na verdade, isso me parece que deveria ter ocorrido. Por quê? Porque a responsabilidade política é de manter as instituições ígidas, as instituições exercendo as funções para as quais foram constituídas. E, na medida em que elas começam a sair desse horizonte das suas competências, têm de ser tomadas medidas. Agora, é claro que, naquela época, temos também que ter a ciência e o bom senso de admitir que o contexto era completamente insavorável e a campanha midiática era brutal, absolutamente brutal. Perfeito. Agora eu volto aqui à pergunta do Jovelândio, que diz o seguinte, em algum momento de sua obra, Carl Schmitt trata do povo como elemento de força ativo na construção da estrutura de poder vigente? Então, Jovelândio, o que acontece no Carl Schmitt é, digamos assim, a sua desconexão da ideia de povo a partir da representação. Vai existir a ideia de povo em conexão direta com o Führer. Aquela ideia de que ele pratica a aclamação, a aclamácio. Então, as instâncias intermediárias são basicamente abolidas. E, se permanecerem, é meramente do ponto de vista formal. Então, o Jovelândio é o seguinte, o Schmitt não vai entender o povo como um elemento ativo na constituição do poder, na constituição da estrutura. E aqui é importante que a gente pense em algo mesmo nas democracias. A gente não pode pensar que a intervenção popular no momento da eleição, que seja nesse momento, que se esgota a democracia. Não. Quer dizer, a participação popular, ela precisa ocorrer durante todo o período após o período eleitoral, durante todo o período de exercício do mandato. Pode parecer uma carga excessiva para a população, mas algum grau de participação política há de ter para que nós reforcemos. É como se fosse um recall permanente de legitimidade para que o poder instaurado, para aqueles mandatários, possam implementar as políticas que nós queremos. Porque os contrapoderes são enormes. quer dizer, eleger alguém, vamos supor, um presidente, largá-lo na cadeira com a caneta e abandoná-lo aos leões que estão ao redor, os que eu estou chamando aqui de contrapoderes, os poderes contrafáticos, os poderes econômicos, é praticamente uma covardia nossa como povo. Bom, eu elejo e dou esse poder agora, tudo consigo. É impossível alguém enfrentar bancas, empresas transnacionais, a espionagem norte-americana, as grandes potências, não há condições. Agora, quando a população se mantém ao lado daquela pessoa que elege de alguma maneira e com algum grau de vibração, veja, algum grau de vibração, não quer dizer todos os dias na rua, manhã, tarde, noite, porque ninguém trabalha, então não é isso. Agora, algum grau de vibração, algum grau de interesse político, algum grau de participação em instâncias políticas, partidárias ou não, quer dizer, isso empresta legitimidade ao governante e força para que ele possa opor-se a esses contrapoderes, que querem impedir que ele realize um projeto que é de interesse popular. Perfeito. Nós vamos, então, aqui para as duas últimas perguntas, até para não tomarmos muito tempo do professor Roberto, que está aqui falando, falando, coitado. Eu vou juntar duas perguntas em uma, e aí nós temos mais uma, por isso que eu falei duas e não três, porque o Martins diz o seguinte, professor Francisco Campos, pode ser considerado o pai do autoritarismo jurídico no Brasil? E na mesma atuada, o Caio Lopes Amiro, que já tinha feito uma pergunta aqui, comenta, caso possível, professor, explore um pouco das linhas de força de sua leitura com a aproximação entre Schmidt e Francisco Campos. Certo, então, o Francisco Campos, certamente, é um dos expoentes, não gostaria muito de outorgar ele a paternidade, mas, de qualquer maneira, é um dos expoentes. Nós tivemos, na década de 20, personalidades importantes, como Alberto Torres, temos aí personalidades importantes, Azevedo Amaral, na década de 30, temos outras figuras importantes, a partir do catolicismo também, Gustavo Corção, enfim, temos aí uma miríade de pensadores, de intelectuais que reforçaram essa visão autoritária da política. Alguns da República Velha, inclusive, hoje, parece que estão vivos na mente de várias das personalidades que andam por aí. Quando falamos da questão racial, por exemplo, etc., realmente é assustador. Parece que voltamos à República Velha e, em breve, estaremos numa viagem no tempo revogando a lei áurea. Parece que estamos, assim, nesse caminho inverso ao Juscelino Kubitschek, os 50 anos em 5, parece que nós vamos para trás e, se facilitar, daqui a pouco já cruzamos a República Velha e também passamos lá a revogação da lei áurea, já vamos revogá-la também. Bom, então, na República Velha, na década de 20, temos personagens importantes, do ponto de vista do autoritarismo, com algumas ideias que começam a germinar, mas o nosso, o nosso Francisco Campos, é realmente um personagem importante. Miguel Reale também, o jovem Miguel Reale que vai participar do integralismo, o próprio integralismo, com o Plínio Salgado, são aí elementos de gestação na década de 30 de uma cultura autoritária que não termina no Brasil, que vai se conectar com os militares. Aí tem a questão do governo Dutra, pós-Getúlio Vargas, que é de uma submissão aos Estados Unidos de fazer inveja aos que ladram hoje por aí, muito parecido em alguns aspectos. Militares também, naquele momento histórico, também muito, muito, muito interessante de retomar, quem tiver interesse, retomar um pouco essa ideia dos militares, do pós-segunda guerra e dos militares absolutamente afeitos aos Estados Unidos. Também a questão da criação da Escola Superior de Guerra, que é muito interessante, quais foram as matrizes intelectuais, quais foram os compromissos da Escola Superior de Guerra e o que é que isso reverberou em 64 e até hoje reverbera. Então, o Francisco Campos, ele é um personagem que entra na vida pública brasileira ali pela década de 30, em princípio, ele ocupa o Ministério da Educação, bastante interessante, porque, em princípio, era para ficar para o Plínio Salgado, mas não foi, e ele vai exercer o seu, digamos, primeiro trabalho mais importante do ponto de vista político lá, e jurídico, com a Constituição Poláquia. Então, o Campos tem um livro Estado Nacional, que é um livro muito interessante, muito interessante, e que nós precisaríamos lê-lo para compreender parte desta tradição autoritária que no Brasil não termina de ceder espaço a uma visão integrada do país, visão integrada no sentido de que todos devem estar dentro de um projeto nacional, de um projeto onde todos estejam incluídos, e que não existam de tempos em tempos projetos para excluir uma parte da população, como se estivesse incomodando. Dada a concentração brutal de riqueza de tempos em tempos, parece que este grupo que detém um controle do mundo do poder quer excluir grande parte da população. Então, o Francisco Campos é um personagem que está ligado a este grupo autoritário. Veja, o primeiro período getulista é um período autoritário, e essa Constituição de 1937 vem afeiçando o que o Getúlio queria, o Estado Novo, que não era a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 não era o que o Getúlio queria. Aí tem a questão de São Paulo, 1932, da Revolução, promete lá a Constituição, vai a Constituição, mas aquela não era dele. A Constituição de Getúlio autoritária nessa primeira parte era a de 1937, que é a que o Campos entrega para ele. Bom, o Francisco Campos tem aspectos interessantes que o Schmitt não chega a tratar. Por exemplo, o Schmitt não trata sobre a questão da imprensa, da propaganda, do controle ideológico. O Schmitt também não toca nesse aspecto. Não estou querendo com isso afirmar, nem sugerir, que o Francisco Campos tem uma erudição superior à intelectualidade lá do Schmitt. E também não é, poderia acontecer, tranquilamente, mas nesse caso não é veraz. Mas esse ponto específico o Francisco Campos supera o Schmitt. O Schmitt desconhece a questão da mídia, não toca em nenhum momento a questão da propaganda. E o Francisco Campos está lá dizendo isso, relacionando isso com o Congresso, relacionando isso com o mundo da política. Então, é bastante interessante ver como há essa articulação. Há alguns pontos que é possível sugerir que o Francisco Campos poderia ter uma maior aproximação, quem sabe ter lido o Schmitt, mas não há efetivamente prova concreta disso. Miguel Reale, sim, Miguel Reale pai, esse sim tem lá uma ou duas linhas de referência ao Schmitt porque foi à Alemanha e tal, então tem lá alguma coisa sobre isso. E por falar no Francisco Campos, também temos as obras do Miguel Reale que estão editadas na Universidade de Brasília, as obras completas, as obras escolhidas, e que é bem interessante também, que a gente vê ali um personagem muito próximo ao Francisco Campos. o Miguel Reale pai desse período autoritário dele, que depois ele quis se reciclar, quando a democracia vem e tal, como o Francisco Campos. Quando cai, quando termina o período da guerra, quando começa um regime um pouco menos duro e tal, pós-Getúlio Vargas, ele também tenta se mudar um pouco, ele também tenta se reconfigurar, dizer que defendia um pouco o liberalismo, etc., coisa que nunca tinha feito, só que em 64, quando tem golpe, ele já veste a capa original, aí ele já vira autoritário de novo, ajuda na confecção do I-5, etc., então, dos atos institucionais. Então, a gente também tem que pensar nessas coisas, há pessoas que são bastante carreiristas, vocês que são jovens, prestem bem atenção, peguem um caderninho e vão anotando os nomes, gente que hoje está de um lado, num momento difícil, amanhã ou depois o vento vira, o sujeito já está dizendo outra coisa, conforme o vento vai para um lado ou para o outro, é como o biruta de aeroporto, vai apontando para um lado ou para o outro. É assim a vida, mas a gente também tem que ter o cuidado de saber em quem realmente pode confiar nos momentos difíceis, de não colocar a chave do cofre, a chave das grandes decisões nacionais nas mãos de pessoas que vão falhar ou que quase com certeza vão nos falhar no momento difícil. Então, a questão do Francisco Campos do autoritarismo, eu abordo nesse livro que eu publiquei também, se alguém tiver paciência, interesse, que eu publiquei há algum tempo lá no Senado Federal. Uma parte do livro, inclusive, eu dedico a fazer um paralelo entre o Schmidt e o Francisco Campos, talvez metade do livro ou algo assim, fazer um paralelo entre os dois, que eu acho que cabe. Mas isso era uma pergunta, e a outra, aí realmente não recordo. Deixa eu só dar uma olharinha aqui novamente, mas é a mesma toada. Eu pergunto, eu exploro um pouquinho dessas linhas de força de sua leitura da aproximação entre Schmidt e Francisco Campos e a outra, se Francisco Campos pode ser considerado pai do autoritarismo. Então, como eu disse, a paternidade, digamos, pertence fortemente a essa tradição e ocupa um espaço considerável. Já não chegaria a ponto de conceder a ele a paternidade, mas sim, ocupa um lugar de destaque. Tem uma que, tinha pensado que fosse uma questão até diferente, mas tenho certeza que o senhor já respondeu, até porque é uma continuação do próprio Caio à questão anterior, que ele diz algumas leituras dessa relação que sugerem que essa aproximação pela via do autoritarismo é, em certa medida, óbvia e já defasada. E há ainda algumas caracterizações que tratam Campos como um duplo de Schmidt, uma leitura de Gargarela, que pensa de tais pontos. Acho que o senhor acabou de responder sobre essa aproximação. Mesmo que rapidamente poder dizer, não concordo muito com essa leitura do Campos como um duplo de Schmidt. Acho que o Schmidt trata de muitas outras questões das quais o Francisco Campos não se ocupa. Das quais o Francisco Campos não se ocupa. Há temas, há, por exemplo, o interesse pelo Estado autoritário, o desprezo pelo Parlamento, o foco num poder central, um poder concentrado, o executivo como um poder muito forte. Isso aí desconverge, assim, não há dúvida, mas o Schmidt vai muito, muito mais além do que o Francisco Campos foi. O Francisco Campos também foi um homem político dedicado às leads do Parlamento, do Executivo, etc., coisa que o Schmidt também não fez. Até teve algum, provavelmente tenha tido maior interesse em se tornar mais do que o com jurista, mas talvez o ministro da Justiça, quem sabe, mas não teve funções políticas, cargos, e certamente isso lhe deu mais tempo do que é o Francisco Campos. Então, por um motivo ou por outro, o Schmidt foi além do ponto de vista da teorização, foi além dessa perspectiva, bem além do que o Francisco Campos. Então, entender como um duplo do Schmidt, como um duplo do Campos, ou Campos como do Schmidt, eu teria reservas. Certamente, podemos dizer que tem pontos de contato, vários, e então, essa interpretação do Gargarela, como é sugerida pelo Caio Lopes, eu mantenho uma certa reserva. Perfeito. Será que eu posso tomar liberdade e fazer a última pergunta minha mesma? A vontade, a vontade, a vontade. A vontade é bastante, já que todo mundo aqui fez as perguntas e tirou as próprias dúvidas. Queria perguntar para o senhor se nós podemos enxergar, e eu pergunto porque eu enxerguei de certa forma, fundamento em Schmidt para essas, já que de um ponto de vista internacional, não sei se o senhor chegou a ser debutado sobre os textos em direito internacional de Schmidt, mas para essas constantes recorrências à guerra por grandes potências, por exemplo, o exemplo máximo aqui é os Estados Unidos, logicamente, nesse intuito de recorrer à guerra para permanecer em exceção. E aí tem o American Exceptionalism, que eles falam, recorrentes guerras para permanecer nessa, fora dos limites legais internacionais. O senhor enxerga Schmidt nisso? Pergunto porque eu enxerguei o professor Flávio aqui. É interessante, Porque, se a gente pensa, a partir do conceito do político como o outro como inimigo, e não como adversário, se a gente pensa também a partir do Schmidt por roubos e não por Kant, quer dizer, pelo enfrentamento para o Estado de natureza e não pela paz perpétua, se a gente aplica essas duas ideias de inimigo e enfrentamento e tal a partir do Roubis e não pela paz perpétua do Kant, certamente faz sentido na esfera internacional. Até porque a esfera internacional está mais próxima do Estado de natureza do Roubis que qualquer outra coisa. Não é a paz perpétua do Kant, é uma visão, uma visão de mundo, de pacificação, etc. Mas, no dia internacional público, as relações internacionais estão mais próximas da descrição roubisiana, onde há soberanias concorrentes, onde há indivíduos acidamente competindo entre si, indivíduos, entre aspas, Estados, e, bem, o uso da força em alguns casos é o remédio, é a lei do mais forte, que é tão próprio do Estado de natureza roubisiana. Então, nesse sentido, valeria a pena também ler tanto a obra do Carl Schmitt de 1938, que é sobre roubos, como também o Nomos da Terra, que são as duas grandes obras que talvez possam articular esse pensamento que tu propões, e que eu acho que sim, faz sentido. Tanto é, o Natália aqui, o Schmitt, é um personagem que está à base do neoconservadorismo norte-americano, do neoconservadorismo de homens como o Leo Stroh, que é um grande intelectual, foi um grande intelectual, e que está, ele, então, à base dos neoconservadores norte-americanos, que não quer, com isso, eu não quero colocar o Schmitt com a responsabilidade de Steve Bannon, vamos lá, devagar para o Andor, mas quero dizer que o Schmitt foi um dos intelectuais que ajudou a formar o Leo Stroh, em algum momento até carta de recomendação, etc., mas intelectualmente foi um dos interlocutores, ajudou a formar o Leo Stroh, o Leo Stroh é um dos conservadores que esteve dialogando e formando essa massa que veio a ser o neoconservadorismo norte-americano, que também já sofreu mutações e que depois desembocou nisso que hoje se apresenta lá, que para mim, para mim, já está muito mais próximo do fascismo do que de conservadorismo, muito mais próximo de fascismo do que de conservadorismo, com alguma das versões do neofascismo, melhor dizendo. Muito obrigada, professor, por tirar essa minha dúvida pessoal aqui, aproveitei da condição de palco aqui para falar também, mas então eu quero agradecer, professor, já que nós não temos mais perguntas, e também dado o avançado aqui da nossa live, vi que o professor Pedro também voltou aqui para dar um tchauzinho aqui para o professor, professor, fica à vontade para falar. Calma, deixa eu colocar o seu microfone. Acompanhei cada pedaço aí, só acabei me enjeitando aqui e consegui resolver um problema de um jeito mais concreto, mais rápido, vou tratar dele agora também, mas eu agradeço muito que você... O seu microfone, professor Pedro, está muito baixinho, talvez esteja com a mão na frente ou coisa assim. É isso, foi aqui, né? Eu agradeço muito a sua participação, estou segurando meio ruim aqui, agradeço muito a sua participação, muito honrado com a sua presença aqui, com essa exposição brilhante para todos nós. As perguntas foram excepcionais de altíssima qualidade também, queria parabenizar todos que participaram. A nossa lógica vai ser continuar nessa, não ser assim, lives de grande público, essa não é a intenção, é de um público mais selecionado mesmo e com uma perspectiva de aprofundamento teórico e tal, né? Eu agradeço muito, gente, muito obrigado a todos, muito obrigado também, você, Natália, que conduziu sempre e excepcionalmente bem. Imagina, eu que agradeço vocês aí pela oportunidade, agradeço em nome do grupo de pesquisa a presença do professor Roberto e já digo a todos vocês que a nossa próxima live vai ser bem divulgada nas nossas páginas, lógico, mas será com o professor George Zabud, também lá da PUC de São Paulo, sobre constitucionalismo, sobre controle de constitucionalidade, será no dia 14 de setembro, que também é uma segunda-feira, às 19 horas. Professor Roberto, muito boa noite e obrigada mais uma vez pela sua presença. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.